Você que se liga na Globo, nós estamos de volta ao estádio do Pac-Man, do clássico dos 70 milhões de torcedores espalhados por todo o Brasil. E o Corinthians que hoje completa 103 anos, são muitas homenagens, os bandeirões feitos dos grandes ídolos da torcida corintiana, espalhados esses bandeirões por todos os... pela... pela... na beira do campo, como se fosse uma volta ali, pendurados os bandeirões nos alambrados. Olha aí o Sócrates, por exemplo, o Tino Sane, que maravilha! Vamos ouvir Baltasaro, Cabecinha de Ouro, Casa Grande, nosso casão, ali ao lado do Carlitos Deves, Rivelino, algumas das estrelas históricas dos 103 anos de vida do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos direto para os nossos repórteres do Pacaembu, começando pelas principais informações do Coringão. Boa tarde, Mauro Naves! Boa tarde, Luiz Roberto, boa tarde a todos. Muito satisfeito com o setor defensivo, o Tite se preocupa agora com o ataque, anda marcando poucos gols. Inclusive, por isso, optou hoje por Romarinho, no lugar de Danilo, que está suspenso e espera que isso melhore, com o Guerreiro, Romarinho e Alexandre Pato. Eric Faria. Oi, Mauro, boa tarde, boa tarde a todos. A escalação do Flamengo é a mesma que iniciou o segundo tempo contra o Cruzeiro, com o Paulinho improvisado na lateral direita e o Luiz Antônio no meio. Perguntei ao Mano Menezes, escalação ofensiva para jogar fora de casa? Ele falou, é o que tem, chefe. Luiz Roberto. Escalações, então, para você, começando pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. 103 anos hoje, no dia 1º de setembro, fundado no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Cássio, número 12. Aí a defesa tem, número 21, Eden Wilson. Os zagueiros são Felipe, número 28, no lugar do Paulo André, suspenso. Gil, número 4. E o Fábio Santos, na lateral esquerda, número 6. Os dois volantes do Corinthians, o Ibsen, número 18. E o Ralf, número 5. Os três meias, corintianos. Romarino, número 31. Douglas, número 10. E Alexandre Pato, vestindo a camisa 7. E Guerreiro, o autor do título, o gol do título mundial. Veste a camisa número 9, esta escalação escolhida pelo Tite. Vamos confirmar a escalação do Clube de Regatas do Flamengo agora. Jogadores reunidos aí, o Flamengo vai a campo com a seguinte equipe. Um Felipe. Na lateral direita, Paulinho, número 26. Os zagueiros são Chicão, número 3. E o Wallace, 14. Completando a defesa, João Paulo, número meia dúzia. O meio de campo, então, tem Luiz Antônio, número 15. João Paulo, número 16, perdão. Luiz Antônio, número 15. Elias, número 8. E André Santos, 27. Um ataque, Rafinha, número 7. Carlos Eduardo, número 20. E com a 19, o Marcelo Moreno. Fechando assim a escalação escolhida pelo técnico Mano Menezes. Que é mais um ex-corintiano que enfrenta o ex-clube pela primeira vez. Apito o jogo, o Hilton Pereira Sampaio. Com Altemir Hausman. José Antônio Chaves Franco como assistentes diretos. E os assistentes iriam de fundo. O Leandro Hermes e o Antônio Denival de Moraes. Completando assim o quinteto de arbitragem. Para o jogo desta tarde aqui no Pacaembu. Tudo pronto. Vai começar. Autoriza o Hilton Pereira Sampaio. Rola rolando. Está valendo no Pacaembu. Corinthians e Flamengo pela 17ª rodada do Brasileirão para você. Aí está jogando o Ralf. Primeira falta do jogo cometida ali pelo Carlos Eduardo. A gente entendeu que não. Jogo que segue. Aí é o Elias. De novo chegou o Ralf. Fez o corte. Trabalha com o Alexandre Pato. Elias na marcação. Desarma. Toca no Luiz Antônio. Aí Carlos Eduardo vira o jogo. Desafoga aquela região do gramado ali. Buscando lá na esquerda o João Paulo. Proteção do Gil. Vai saindo tranquilo. Cássio para ficar com ela. Eu estou com o Júnior. Com o Renato Marcimba. Que são os nossos comentaristas aqui no Pacaembu. Começar pelo Júnior. Corinthians e Flamengo é sempre um clássico especial. E hoje com ingredientes espetaculares. Aniversário do Corinthians. Gramado um tapete. Domingo de sol. Está tudo perfeito para o jogão. Júnior, boa tarde. Boa tarde Luiz. Boa tarde a todos. O apelo existe sempre. Principalmente porque se trata. Das duas equipes. Dos clubes com mais torcedores. Nós temos o Flamengo hoje jogando Luiz. Com a equipe que terminou o jogo contra o Cruzeiro. A necessidade fez. Com que esse jogador que está com a bola. O Paulinho fosse usado. E entrou muito bem. No segundo tempo do jogo contra o Cruzeiro. Pela Copa do Brasil. Naturalmente o Corinthians. Desde casa a gente já viu até o Mauro falou. A escalação ela é ofensiva. Com o Romarinho, o Guerreiro e o Pato. Carlos Eduardo no João Paulo. Ela espirrada. Guerreiro pressiona. Carlos Eduardo recomeça com Wallace. Outro ex-corintiano que está de lado invertido hoje. Trabalha com Elias. Elias para Rafinha. No começo com o Mano Menezes não teve muitas oportunidades. O Rafinha não. Não ficava nem no banco de reservas. Aí fez uma grande partida contra o Cruzeiro. Está mantido no time. Guerreiro recupera para o Corinthians. Aí toca mais atrás. O movimento é com o Ibson. Aí é um ex-rubro negro atuando com a camisa corintiana. Edenilson faz o levantamento para o Guerreiro. A bola é boa. Guerreiro preparou para o Douglas. Devolveu para o Guerreiro. Arrubou. Tentou o cruzamento. Mas o Banderia está marcando o impedimento do Guerreiro. Houve um excesso de preciosismo do Douglas. É para chegar ajeitando e batendo para o Douglas. Essa bola ele quis devolver para o Guerreiro. Ele tinha que tentar a finalização. Porque a bola do Guerreiro foi ótima para ele. E na sequência foi marcado o impedimento. Renato Marcília. Boa tarde. Boa tarde Luiz. Boa tarde amigo da Rede Globo. Um grande clássico e um bom árbitro. O Hilton Pereira Sampaio. Marcou esse impedimento marcado corretamente pelo José Franco Filho. Pelo menos na nossa opinião aqui o lance difícil. O Hilton que acompanha o lance de pé. Tem bom preparo físico. Mas vem oscilando ao longo do campeonato. É a arte da FIFA. É uma grande oportunidade para ele se mostrar mais uma vez no Brasil todo. O maior clássico, digamos assim, em termos de torcida do futebol brasileiro. Aí o Alassi. Faz um tarde bem quente em São Paulo. Temperatura beirando os 30 graus aqui no Pacaembu. Agora o Eduardo no meio para Elias. André Santos. Conta a jogada individual, faz bom drible. Chega Ralf. Chamado de pitbull pela torcida. Exatamente por conta desse espírito de chegar em todas. Ele fez o desame, não deu sequência ao time do Corinthians. E o lateral favorece o Flamengo. Sobre essa questão do tamanho do jogo que o Júnior lembrou aí no início da nossa transmissão. O Elias, depois do jogo contra o Cruzeiro, ele ainda estava meio machucado. Falou, você joga Elias? Ele falou, quem quer ficar de fora de um jogo desse? É como, pergunte a um jogador da Espanha se quer ficar de fora de um Real Madrid, Barcelona, por exemplo. Vou jogar, vou jogar. Está aí o Elias hoje em campo, capitão do Flamengo. Dá bem a dimensão da importância, da expressão deste Corinthians e Flamengo, que ainda não se enfrentaram numa decisão importante de título. E vive essa expectativa. Aliás, esse ano temos a possibilidade de ir, por exemplo, na Copa do Brasil. A falta marcada sobre o Carlos Eduardo ali favorecendo o Flamengo. O Douglas chega, fica meio que marcando a bola para evitar uma cobrança rápida. Vai lá o Chicão. Chicão reclama do posicionamento ali do Douglas. Eles ficam trocando bola entre eles ali, observe lá o Douglas. É mais para lá, Chicão. Não, não, é mais para lá. Bota aqui, não boto. Não sai da frente. Bola jogada para o Paulinho. Protege ali pela direita. Chega o Ralf. No espírito do camisa 5 do Corinthians da DB, a bola vai saindo em lateral. Aí você vê o Ralf, goleiro Cássio, com a sua faixa já tradicional. Ali o sol atrapalhando o Cássio nesse momento. Elias. Elias tenta o levantamento buscando o Marcelo Moreno. Está marcado o impedimento do camisa 19 do Flamengo. Além de Corinthians e Flamengo, nós temos então a bola rolando por essa 17ª rodada. São três jogos que acontecem simultaneamente, no mesmo horário, né? Os jogos são Botafogo e São Paulo. Jogo no Maracanã. São Paulo venceu o Fluminense. O Botafogo querendo se manter lá no G4. Teremos ainda... Vitória e Criciúma. E também às 16 horas pelo horário de Brasília, Coritiba e Internacional. E apenas uma partida que fecha a rodada às 18h30, 6h30. O Cruzeiro recebe o Vasco, líder do campeonato, o Cruzeiro. Cada vez mais pressionado, especialmente pela vitória ontem do Grêmio, pela vitória do Atlético Paranaense. Mas é o Cruzeiro recebendo o Vasco no Mineirão, fechando a rodada. Aí, Paulinho. Na direita, Rafinha. Rafinha. Cruzamento. Paulinho dominou. Tentou girar. Bateu para o gol. Jogou sobre o gol. Paulinho vai fazendo o que se espera dele, né? É um jogador de meio, de velocidade escalada na lateral, se apresentando e muito no ataque, Júnior. É, a parte ofensiva, Luiz, eu acho que não é problema, né? Talvez a dificuldade que o Paulinho tenha seja exatamente na hora de defender. E eu estava respirando o Corinthians aqui, mesmo jogando com três atacantes, né? Romarinho, Guerreiro e o Pato. Romarinho e Pato acompanham os laterais até o final da jogada. Quer dizer, então, teoricamente, você não tem três atacantes lá na frente. Você tome somente o Guerreiro para servir de referência. E o Paulinho fez exatamente o que o Tite quer que o Edenilson faça. Já mandou duas vezes o recado. Aviso o Edenilson, que é para ele se mandar para o ataque. E agora é a vez do Paulinho marcar o Pato ali. O Pato chega pressionando, botou a mão nas costas do Paulinho. É falta. E o Juiz está marcando a falta. Nessa correria, então, o jogador que se sente tocado, normalmente ele ajuda, né? Ele dá aquela desabada. E a gente está vendo o primeiro lance. A jogada do Guerreiro. Ele já estava impedido. Porque depois na sequência não estava. Não estava. Mas no primeiro ele já estava em posição irregular. Ô, Luiz. Diga. O Mano trabalhou no Corinthians. O Tite substituiu o Adilson, que entrou no lugar do Mano. Os dois são gaúchos. E eu acho que frequentam o mesmo estilista. Estão vestidos iguaizinhos aí. O Tite e o Mano. É mesmo, é? Porque o Tite costuma usar as cores do time que dirige, né? Foi o Mauro até que reparou. Calça preta e blusa cinza. É, calça preta e blusa cinza. Daqui a pouco a gente vai buscar para mostrar e fazer a comparação para você que está em casa. Edenilson. Jogada é com o Ipsom. De novo no Edenilson. Protege. Chega marcando. Conseguiu tocar o André Santos. Olha a espirrada, fica no Ipsom. Ipsom que disse que é muito difícil conquistar a torcida corintiana. Douglas. Douglas para Pato. Pato recebe. O Guerreiro está aberto na esquerda. Pato já viu. Totózinho para o Guerreiro. Aí domina o Peruano. Paulo Guerreiro bota na frente. Protege com o corpo no fundo. Cruzamento. Fábio Santos bateu para o gol. Chegou para fazer o corte rasgando de lá. Num primeiro instante o Wallace está jogando o Flamengo com o Rafinha. E a falta do Fábio Santos em cima do Rafinha. Marcada pela arbitragem favorecendo o Flamengo. Paulo Guerreiro e suas inúmeras tatuagens. Torcedor do Corinthians não para de gritar. Na faixa identificando ali o torcedor que vem de Maringá. Estado do Paraná. São diversas cidades. Está um dia muito especial. Está muito gostoso realmente para um domingo de futebol no Pacaembu. Carlos Eduardo para a Rafinha. Tentou o cruzamento. Moreno vai chegando para fazer o corte. O Felipe. É a incumbência de substituir o Paulo André que vem jogando e jogando muito bem na zaga do Corinthians. Está suspenso o Paulo André hoje. A exemplo do Danilo. Lateral para o Flamengo do lado direito. Vai lá o Paulinho na cobrança. Trabalhando mais atrás. Recebe Carlos Eduardo. Elias. De novo no Carlos Eduardo. Tentou a bola para André Santos. João Paulo passa na esquerda. Chegou na marcação. O Felipe atropelando ali o André Santos. O Hilton estava em cima e marcou a foto. A gente está vendo aí o Felipe. E a entrada. A nossa super câmera lenta como foi. Alguma dúvida aí Marcília? Nenhuma. Falta muito visível. Aí o Romarinho. Mais uma oportunidade hoje. Na verdade o Romarinho, o Pato, o Emerson, o Sheik, o próprio Danilo. Existem os dois titulares, né? O Danilo, por exemplo, é um deles. Aí você é um revezamento quase que constante. André Santos. Rolando para o João Paulo. Experimentou o jogo a bola sobre o gol. Gol do Agente. Se liga em você. Volkswagen, aqui é Brasil, aqui é Volkswagen. Vai jogando o Romarinho. Pressão do Moreno, a bola ficou no Ibsen. Totózinho, Luiz Antônio recupera. Aí trabalha no João Paulo. João Paulo para Moreno. Moreno buscava o Carlos Eduardo. Vai lá, Felipe. Antecipação, faz o corte. Está jogando com o Romarinho. Tentou uma finta em cima do João Paulo. Fez a leitura correta. Tentou a jogada lá pelo meio. Não conseguiu o domínio do Carlos Eduardo. A bola vai ficando tranquila. Lá para o Cássio. Moreno do Corinthians tranquilo, fazendo a defesa. E você, internauta de todo o Brasil, vou te convidar a participar de uma enquete hoje durante a transmissão de Corinthians e Flamengo. Como hoje nós temos vários jogadores em posições invertidas em relação aos últimos anos, jogadores que atuavam no Corinthians, estão no Flamengo e vice-versa. Então a gente vai abrir uma enquete para você participar com a gente. Quero saber a sua opinião. E no fimzinho do jogo nós daremos o resultado para você. O jogador deve comemorar quando faz gol contra seu ex-time. É uma enquete. Participe conosco. Por exemplo, se o Elias fizer um gol no Corinthians, deve comemorar? Se o Ibsen fizer um gol no Flamengo, deve comemorar? Qual a sua opinião? Participe conosco. São vários outros exemplos, né? São seis jogadores que estão no Flamengo, além do Mano Menezes, seis jogadores que estiveram no Corinthians. E no Corinthians estão cinco rubro-negros. Em campo, apenas o Ibsen. E aí, Junior, comemora ou não comemora? Deixou a bola quicar. Não dá para alcançar o lateral, favorece o Flamengo. E a roupa é parecida mesmo, rapaz. Olha lá. Os dois estão... Eles combinaram. Não é possível. Os dois de calça preta e camisa cinza. O estilista deve ser... Sapato igual também, Amor? Tem isso, é? Parecido, parecido. É preto, mas não é igual, não. É o preto para combinar, né? Eden Wilson. Cruzamento para Romarinho. Chegou bem o Wallace. Rasga, faz o corte. Ibsen se esforça para evitar a saída. Pela linha de lado e recomeça trabalhando com o Douglas. Está fininho o Douglas. Douglas no Ibsen. Ibsen para o Eden Wilson. O Eden Wilson aprofunda. Boa bola para o Romarinho. A marcação é do Wallace. O Romarinho faz o drible. Busca o cruzamento. Foi travada. É escanteio que favorece o Corinthians na pela direita. O Marinho que apareceu no Corinthians. Vindo do Bragantino. Estréia contra o Palmeiras. Fez logo dois gols. A decisão da Libertadores na Bomboleira entrou. E fez o gol do empate. E o Douglas vai na cobrança. Levantamento. Marcelo Moreno tira. A bola fica no Carlos Eduardo. O Moreno passa. Ele toca no Carlos Eduardo. O Marcelo Moreno. O Eden Wilson está na marcação. Moreno tenta a jogada para a Rafinha. Ele e o Ralf. Ralf recuando lá para o Cássio. Essa bola não é que ele foi tocar para o Cássio. Já deu exemplos aí em jogos anteriores de não ser muito bom na saída com o pé. Essa bola é perigosa. Olha, dois jogadores caídos. O João Paulo está com a mão na cabeça ali. O Douglas é o choque cabeça com cabeça. O Douglas está até com a mão no ombro ali. Respira fundo. O Camisa 10 do Corinthians. A gente está revendo a jogada. É do João Paulo. O João Paulo, na verdade, a orelha, porque depois, olha, o João Paulo até cabeceia o corpo ali do Douglas. Depois, na queda, o Douglas bate com o pé na orelha do João Paulo. E os dois estão sendo atendidos nesse momento. Olha, o Corinthians vem de uma invencibilidade de nove partidas no Campeonato Brasileiro. Quatro vitórias e cinco empates. No meio do caminho, o Corinthians perdeu para o Luverdense na Copa do Brasil. Mas, no Brasileiro, há nove jogos, o Corinthians não sabe o que é perder. A última derrota foi aqui no Pacaembu mesmo para o Atlético Mineiro por 1 a 0. O Círculo do Flamengo ocupando o seu espaço. Como sempre presente. Normalmente, limitada pelo espaço. Ocupa o espaço destinado a ela. André Santos é outro que fez uma história bacana no Corinthians. Naquele momento que o time sai da Série B para conquistar a Copa do Brasil. Com o Ronaldo, o fenômeno brilhando. Conquistar o Campeonato Paulista. A bolinha pinta na tela da Globo. Tem um gol acontecendo. O Felipe também participou desse processo. Olha, o Marcel abre o placar para o Criciúma. O Criciúma faz 1 a 0 sobre o Vitória da Bahia. Então, ela teve um começo bem contundente de Campeonato Brasileiro. E deu uma estagnada ali no meio da tabela. Tem 22 pontos. Edenilson na cobrança do lateral buscando o Romarinho. Falta do João Paulo sobre o Romarinho. João Paulo reclama um pouco. Justo apitou e marcou a falta. Sobre o Camisa 31. Felipe cobrando a falta buscando o Pato. Dominou com o estilo, mas o Paulinho estava atento. Vem o Totózinho. A bola sai a lateral. Vai lá o capitão Fábio Santos para fazer a cobrança. Vai arremessando para o Douglas. Devolução. Vai Rafinha. Despacha buscando o Carlos Edoardo e o Ralf. Viu bem no meio o Felipe. Aí trabalha com o Grandalhão. O zagueiro do Corinthians. O método é 90. Outro que vem do Bragantino para o Corinthians. Aí Ibsen. Ibsen para o Romarinho. Vem queimando. Romarinho conseguiu amortecer. Tocou no Edenilson. Edenilson fez o cruzamento para o Wallace fazer o corte. Lateral para o Corinthians. Lá o Edenilson para a cobrança. Ibsen. A evolução do Edenilson. Assistente está marcando a saída lateral que favorece o Corinthians. Aí Douglas. Protege dentro do cruzamento para o Paulo Guerreiro. Chega para fazer o quarto ciclão, mas está marcado no impedimento do Guerreiro. Mais um impedimento do Guerreiro. Marcado pela arbitragem, Renato Marcília. A impressão que fica é que está avançado. O lançamento é de longa distância. Ele vem correndo. Mas estava mesmo. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola. Refresque-se com mais 100 amigos na Copa. Vai lá, João Paulo, para a cobrança do lateral. Arremessando, buscando o Marcelo Moreno. Levou com o braço ali o Moreno. Justo está marcando a falta que favorece o Corinthians. Oi, Eric. Há pouco o Mano fez um sinal aqui para o Elias. Me parece que ele quer o Elias próximo do Luiz Antônio aqui. Como se fizesse duas linhas de volante aqui. Ele falou que foi até nesse lance que o Douglas recebeu a bola e lançou para o Guerreiro o impedimento. Acho que ele quer o Elias mais próximo da marcação com o Luiz Antônio. Vai jogando aí o Edenilson. Guerreiro. Perdeu, se jogou. Justo não foi na dele. Moreno. Protege ali do lado esquerdo. Felipe está na marcação. Lateral que favorece o Flamengo. O jogo começa truncado nesse princípio no Pacaembu. 17 minutos de bola rolando. Luiz. Oi, Mauro. Não sei se o Júnior concorda, mas entrevistando os jogadores do Corinthians essa semana, perguntando sobre a diferença do time com o Mano e agora com o Tite. A resposta de todos foi que esse time de agora marca mais do que marcava o time do Mano. Até porque tinha o Ronaldo na frente, o Dentinho. Ele deixava esses dois mais soltos do que o Guerreiro, que ele pede mais para voltar. O Romarinho. O Júnior concorda que, basicamente, é o time mais marcador hoje do que era o do Mano. Eu acho que até, Mauro, pelas características dos jogadores. Eu acho que quando você tem um jogador contra o Ronaldo, você praticamente o deixa na frente para que ele possa resolver as situações de jogadas ofensivas. Mas são bastante parecidos, né, os dois times. Bastante semelhantes às duas formas de atuação. O Corinthians que tem a melhor defesa do Brasileirão. Sofreu apenas sete gols. Nós estamos na décima sétima rodada. Aí o Paulinho. O Carlos Eduardo se movimenta do lado direito. Recebe o Camisa 20 do Flamengo. Tá aí o Carlos Eduardo. No meio o André Santos. Para Elias. Elias trabalha para Luiz Antônio. Joga na esquerda. Chega João Paulo. Tira bem o Romarinho. Tentou a tabela com o André Santos. Felipe faz a proteção para sair dele. Cássio que sai para ficar com ela. Já passamos de 18 minutos. O Cássio mandou lá para o ataque direto. O Felipe só deixa a bola se perder pela linha do fundo. Globo, a gente se liga em você. Itaú, o banco titular da Seleção Brasileira. O Benezes se levantou um pouquinho lá do banco de reservas. Ele tá querendo que o Flamengo force o jogo aqui na direita. Ele tá preparando uma jogada ali com o Paulinho, o Carlos Eduardo e o Ralfinha. Ele quer que o Ralfinha saia para o Carlos Eduardo entrar e receber a bola do Paulinho. Aí o Luiz Antônio virou na esquerda. Ele ficou uma fera. Aí o Carlos Eduardo. E a jogada vem para o lado direito. Paulinho se movimenta, a Ralfinha também. Aí recebe o Paulinho. O Ralfinha passa do lado direito. O Paulinho prefere trabalhar atrás do Carlos Eduardo. Rola para o Luiz Antônio. Luiz Antônio para João Paulo. Agora chega o André Santos, do lado esquerdo. A jogada também é forte, com os canhotinhos ali. André Santos, João Paulo. E às vezes se apresenta também o Carlos Eduardo. Agora tá com o lado invertido, né? Olha a tocada no meio com o André Santos. Luiz Antônio adiantando, tocando no Ralfinha. Ralfinha para cá, no Eduardo. Agora o Eduardo vai para cima da marcação. Ralfinha passa na ponta direita. Ele passa errado. Foi passar de pé direito, que não é o bom, acabou errando. Saído errado ali do Ibsen para o Guerreiro. Guerreiro abre os braços, dá uma olhadinha. O toque veio forte, é verdade, né? Mas eu tive que achar uma coisa que o senhor fez um gesto para o Guerreiro se aproximar um pouco mais. Ele queria que ele viesse, né? Receber essa bola e fizesse o giro para receber lá na frente, para aproveitar o espaço que foi deixado, né? Uma subida do João Paulo ali para o lado esquerdo. Pela jogada boa da Corinthians, que é a entrada em facão, em diagonal do Romarinho. A gente vê que, em duas oportunidades, o Douglas segurou essa bola, porque ele estava já na posição um pouquinho avançada. É uma jogada perigosa, porque exatamente a cobertura não vai dar tempo para chegar pela velocidade do jogador. Roubada de bola, Pato bateu, bateu mal para o gol. A bola vai pela linha de fundo. Só tiro de meta favorecendo o time do Flamengo. Vamos então aos reservas à disposição do técnico Tite, no Corinthians. São esses os jogadores do banco de reservas. Júlio César, número um. Alessandro, dois. Igor, dezesseis. Kleber, três. Jocinei, trinta e dois. Maldonado, catorze. Paulo Vítor, trinta. Emerson, shake com a onze. E o Léo completando o banco. Aí você vê o Paulinho. Paulinho, pé na direita. Tenta aí naquela linha de fundo. Fez o corte. Fábio Santos no chão. O assistente está marcando a falta. O Altemir Hasman já apontou que foi falta do Fábio Santos em cima do Paulinho. É a falta que favorece o Flamengo ali para a direita. Viu bem o Altemir Hasman, Marcília? É o pé. O pé do jogador de Corinthians trava o atacante do Flamengo. Ele tentou sair da jogada e não conseguiu. Foi com o pé travado. Viu bem. Só ele para ver também, né? O árbitro estava a trinta metros de distância e não ia conseguir ver. Foram seis faltas cometidas pelo Corinthians. Apenas duas pelo Flamengo no jogo. Que tem essa falta ali. É um escanteio. Quando era garoto eu via muito no rádio. Escanteio de mangas curtas. Vai lá para fazer a cobrança o Carlos Eduardo. E um pouquinho de ângulo. Apenas o Pato. Protegendo ali o cantinho do Cássio. O Flamengo vai com todos os grandalhões. O Carlos Eduardo vem na cobrança. O Flamengo tem essa cobrança de falta ali na direita. Veja o levantamento do André Santos. Chegou para fazer o corte lá atrás. O Gil. Na sequência Luiz Antônio na dividida. Agora o André Santos está marcado o impedimento. Quando a bola veio na direção do André. O assistente estava marcando a volta do André Santos. Nessa cobrança de falta. Quando voltava foi flagrado o impedimento. Nesse banco corintiano que você citou agora. Tem três jogadores que tiveram no Flamengo. Maldonado, o Emerson e o Alessandro. Que surgiu para o futebol no Flamengo. Dez anos de gada. Dos 13 aos 23 anos. Esteve no Flamengo. A gente está revendo o lance do impedimento Mauro. Você destacava esses números aí. De lados invertidos. Nós tínhamos os sete jogadores do Flamengo impedidos. Mas o André Santos não estava. Não estava. A gente não estava na mesma linha ali no tiratém. É o que estava menos impedido. Vamos assim. Rafinha. Passou o Carlos Eduardo. Recebe o Carlos Eduardo. Toca mais ali à direita. Agora para o Paulinho. Paulinho para Elias. Elias na esquerda. Se movimenta para fazer o domínio. O André Santos. Toca no João Paulo. Devolução no André. De novo o João Paulo. Moreno passa na ponta esquerda. Aí domina Marcelo Moreno. De novo o André Santos. Está lotado o Pacaemu. Está bonito o Pacaemu. E o João Paulo dominou. Fez um cruzamento para Carlos Eduardo. E recebe na direita. Rafinha está na boca do gol. Moreno também. O Carlos Eduardo marcado. Dentro do drible sobre o Fabio Santos. Cruzamento para o Moreno. Exagerou na dose. E a bola foi pela linha de fundo. É só reposição para o Cássio. A gente está revendo. Dar o lance do impedimento de novo. Vamos ver agora. O Marcelo tem razão. Tem um tornozelo impedido. Renato Marcilla. Mas quem recebe está mais impedido. Não é aquele que estava no tornozelo. O André Santos está mais um metro. Para perto da linha de fundo. Romarinho. Protege do lado esquerdo. Se movimenta o Douglas. Romarinho. Adianta para o Douglas. Calcanharo para o Romarinho. Cruzamento. Fechou. Pago. Alexandre Pato. Jogada de dobras. Calcanharo para o Romarinho. Cruzamento é perfeito. Pato no Barrinho. Para estupar a renda do Brunegas. De novo. Olha o Romarinho. E o Douglas. E o calcanharo. Aí ele tira o Paulinho. Vem o Cruzamento. É na medida. O Pato tem que se esforçar. Para conseguir botar no fundo da rede. Quinto gol de Alexandre Pato. Quer ouvir a massa corintiana? A massa responde com o grito de. Olê, olê, olê. Pato, Pato. O Corinthians abre o placar no Pacaembu. Exatamente na inversão. O Romarinho de um lado. O Pato foi para o outro. Tudo funcionou, Júnior. Por isso que ficou o Romarinho livre aqui pelo lado esquerdo. Agora foi na cabeça do Guerreiro que fez esse desvio. E o Pato chegou pelo lado de lá como se não tivesse nenhuma marcação. Eu só não sei. Elia saiu na cara do gol. Cássio. Revinha. Chega Edenilson e tira dali. João Paulo tentou ajeitar de sola de pé para o corte do Felipe. Eu só fiquei na dúvida se o Romarinho tentou chutar no gol ou então fez o cruzamento. Romarinho do lado esquerdo de novo. Se movimenta o Pato. Ele tentou para o Guerreiro. Chega Chicão. Está jogando com Carlos Eduardo. Aí o Rafinha. Ganha do Fábio Santos. Ganha do Ralf. Está no chão. E vai ter o primeiro cartão amarelo no jogo para o Ralf, Renato Marcilla. É que o jogo está tranquilo. Talvez em outra situação ele não desça o cartão. Muitas vezes foi a primeira falta que ele fez no jogo. É que, como costumam dizer, é um ponto fora da curva. Todo mundo jogando em determinado dia de apasão. Ele saiu fora, levou o cartão para estabelecer o limite. No ano anterior, o Rafinha estava em posição irregular, mas ele sentiu que estava e caminhou voltando normalmente para deixar o Elias entrar em posição legal. E Luiz Antônio vai para a cobrança da falta. Ele faz o levantamento. O Moreno deixou passar. Bora, fica no Rafinha. Um totózinho para o meio da área, mas esperto o Cássio saiu para fazer a defesa. Revenge, hoje, logo depois do Fantástico. E Denilson está jogando com o Ibson. 27 minutos no primeiro tempo. Já já tem show do intervalo. Por enquanto, uma tarde de domingo econômica nos gols. Maracanã segue 0 a 0 entre Botafogo e São Paulo. E também no alto da glória em Curitiba, coxa e Internacional 0 a 0. Cristina vai ganhando do Vitória por 1 a 0. Marcelo Moreno sentindo ali a probleminha na nuca. Já se levantou, ajeitou ali a cabeleira ao Marcelo Moreno. E o Wallace vai na cobrança. Bora, curtinha para o Chicão. Rábio Santos, cortou mal. Carlos Eduardo. Rafinha. Aí vem o Rafinha. Pé direito, cruzamento para o Marcelo Moreno. Gil se antecipa. Evita a saída pela linha de fundo. O Sinal vem jogando muito, Gil. Mas transformando em ídolo da torcida corintiana. Carlos Eduardo. Marcelo Moreno se movimenta pelo meio. Lá na esquerda, João Paulo. Bola para ele. André Santos se manda do lado esquerdo. Ele toca no meio para Elias. Devolução para o João Paulo. Chega a Ralf. Rasgando no interior da área corintiana. Aí o Wallace. De cabeça. Ibsen. Subiu. O toque não foi muito legal. Edelilson completa. Aí a bola fica com o Guerreiro. Guerreiro tenta sair jogando do lado direito. Ibsen. Devolução para o Peluano. Aí o Guerreiro. Douglas se movimenta pelo meio. É desarmado pelo Luiz Antônio. Lateral que favorece o Corinthians. O Corinthians está entre os times que menos perderam no Campeonato Brasileiro. A gente está revendo a jogada. Olha. O Carlos Eduardo faz que não quer jogar. Para o Elias. Em condições. Vindo de trás. Para o Carlos fazer a defesa. E o gol do Corinthians. Romarinho. Douglas. Calcagar. Romarinho. Aí você vê como a posição do Pato é legal na hora do cruzamento do Romarinho. Acho que eu fiquei com a sensação de cruzamento. Foi cruzamento, Luiz. Foi cruzamento. Agora deu para ver. É de um outro ângulo. Ele não tinha nem como chutar essa bola em gol com força. Porque a bola estava embaixo do corpo dele. E a finalização do Alexandre Pato. Cinco gols no Campeonato Brasileiro. Com o de hoje o Alexandre Pato. Com um corte de cabelo diferente. Tem a impressão até que ele botou uma tintazinha ali no topete. Tem um topete ali o Alexandre Pato. Tem uma cor diferente. É o jogador galã do Corinthians o Alexandre Pato. Edenilson. Douglas. Adiantando para Romarinho. Deixadinha. Chicão. Faz o corte e está jogando com o Rafinha. Se esforça o Rafinha. De pé direito de primeira buscando o Marcelo Moreno. Mas o Altemir Rahman está marcando impedimento do Marcelo Moreno. Quando a bola chega. Você em casa provavelmente fala. Nossa. Mas o Moreno estava bem para frente. Mas e no início da jogada? Por isso a nossa câmera vai buscar exatamente. E o Rafinha é muito inteligente. Percebeu o Marcelo Moreno. Mas ele estava voltando, Marcelo? Eu achei que quando ele voltou. Ele já não estava mais. Quando a bola sai da posição dele. Ele já havia voltado uma fração de segundo antes. Guerreiro. Se precipitou. Douglas. Perdão, Renato. Está parado o jogo de novo. Porque tem impedimento no ataque do Corinthians. Nessa triangulação ali. Olha. O Juiz está com a mão esquerda levantada. Isso significa o tiro livre indireto. Não vale gol direto dessa cobrança. Se ela passa e o Cássio deixa entrar lá. Não vale. Vamos ver os jogadores à disposição no banco do Flamengo. São muitos agora. Com um tempão o banco de reserva. à disposição do Mano Menezes. A disposição do Mano Menezes. Corinthians vem para o ataque. Flamengo recupera a posta de bola. Paulo, Vítor e César que são goleiros. Gonzales. Samir que são zagueiros. Adria que é meio campo. Gabriel que é meio atacante. Fernando também. Nixon é atacante. Diego Silva volante. Bruninho, meio atacante. São os jogadores à disposição do Mano Menezes no banco de reservas do Flamengo. André Santos. Aí o Wallace. Já já tem o show do intervalo. Você vai ver os gols da rodada. Botafogo e São Paulo, por exemplo, no Maracanã, segue 0 a 0. Romarinho. O Fabio Santos fez uma espécie de uma proteção. Romarinho inteligentemente percebeu. Se aproveitou dessa parede e deu um toque para frente na sequência lateral para o Corinthians. Lá o Fabio Santos. Diga, Eric. Perdão. O Mano está especialmente irritado hoje com o time pelos erros de passe. Vai lá, Luiz. Está chegando ali o Wallace. Ele ficou contra o corpo do Romarinho. A bola ficou no Paulinho. E o lateral favorece o Flamengo. Você estava dizendo que ele está preocupado com erros de passe também, Eric? Mais do que preocupado. Ele está irritado mesmo, Luiz. Até agora o Carlos Eduardo dominou mal a bola. Ele ficou mostrando que tinha que ter dominado com o lado do pé. Enfim, ele está muito irritado o Mano hoje aqui. Ele ficou já irritado na jogada que redundou. A origem da jogada que redundou o gol do Corinthians. E foi exatamente o Guerreiro dando a cabeça... Dando a cabeçada livre para o Romarinho iniciar a jogada. Pois, Antônio. André Santos, Elias, Rafinha. Dominou no esforço, Rafinha. Botou na direita para Carlos Eduardo. Carlos Eduardo vai para cima do Fábio Santos. Tenta o drible. Linha de fundo. Pé direita é quase cego. Fábio Santos. Trava na hora certinha. Escanteio que favorece o Flamengo lá pela direita. Aí o Fábio Santos hoje com a abraçadeira de capitão. E a fiel presente. Público médio no Pacaembu de 28 mil pessoas ao longo do ano. Impressionante. Sempre o Pacaembu lotado. E vem com a branca ali. Escanteio. Você vê a movimentação do Rafinha. André Santos faz o levantamento. O Cássio vai saindo. De soco tirou dali. A bola ficou no Luiz Antônio. Luiz Antônio protege. Traz para o pé direito. Fez o levantamento buscando Elias. Altemir Hausmann está marcando impedimento. Talvez do Elias. Porque ele fez de uma parede. Uma barreira. O Massíria pode interpretar isso para a gente. Se ele estiver impedido. Ele participa. Não é se impedindo a progressão do corintiano. Não. Mas ele participa. Ele vai dar o corpo para o jogador do Corinthians. E tira o jogador do Corinthians da jogada. Ou seja, ele interfere. Altemir Hausmann é aquele bandeirinha. Acho que foi no Corinthians Santos que ele entrou ali. Exatamente aqui embaixo do seu ouvido. Onde está o Fábio Santos ali. Para marcar. Fazer o círculo com o spray. E foi ovacionado pela torcida corintiana aqui no Pacaibu e na Libertadores. O Mano reclamou agora do Elias. Falou. Ou Elias. Uma jogada dessa se você é impedido vai participar. Jogada nossa. A bola estava alta mesmo. Se ele ficar quietinho a bola chegaria na direita. Tem razão, mano. Nessa observação feita por ele. Foram três impedimentos para cada lado no jogo. Você vai curtindo os números da partida. Informações para enriquecer ainda mais a transmissão na Globo. Deixar cada vez com mais detalhes avanços tecnológicos. O que de melhor a televisão pode mostrar para você. Você tem na Globo nas transmissões do futebol. Caros Eduardo roubada de bola. Tocou no Elias. Elias. Fica Ralf na marcação. Bola para o André Santos. João Paulo passa lá no alto na esquerda. O André acaba desarmado. Ralf. Douglas. Linda bola para o Alexandre Pato. Pato. Dribla o Felipe. O gol está aberto. O Guerreiro está pedindo. Ele bateu direto. O gol do Corinthians. Outra vez. Alexandre Pato. Tirou o Felipe. O Guerreiro levantou o braço. E ele manda direto para o fundo da rede. Bolaça de Douglas. Aí o Pato. Sai do confronto físico. Deu uma olhadinha. Buscou no campo visual o que acontecia no meio da área. Dá uma agora. Dá uma olhadinha. Opa. Bateu. Pula o gol. Para estufar de mansinho a rede do rubro negra. E sair na misteriosa comemoração da máscara do Pato. Segundo dele. Sexto no Brasileiro. 2 a 0 para o Corinthians. Pato Cruz. Bateu para o Luques? Ou queria o Guerreiro? Não, não. Ele bateu no gol. Inteligente ele. Ele foi... Não era fácil não, Luiz. Pela posição que ele estava. A forma até desequilibrada quando ele driblou. Dribrou o Felipe para dar continuação à jogada. É aquele problema que eu tinha falado anteriormente do lado esquerdo. Quando vai à frente o João Paulo. Que termina deixando o buraco. Principalmente porque o Wallace e o Chicão não são de velocidade. Quer dizer, com isso fatalmente vai levar vantagem sempre. Tanto o Pato quanto o Romarinho. Se tiverem essa bola, essa oportunidade. Com esse espaço deixado pelos jogadores do Flamengo. O cartão amarelo agora para o Rafinha. Ele fez uma falta marcada pelo assistente. E foi punido com o cartão amarelo. A falta aconteceu. E aí ele fez um teatro. Não teve alternativa o Hilton Pereira Sampaio. Se não mostrar o cartão amarelo para ele. Canta feliz da vida a torcida corintiana no Pacaembu. Está aí a confirmação do cartão para o Rafinha. Não estava pendurado o Rafinha, não. Só o Elias pendurado no Flamengo. Corinthians que enfrenta o Internacional no meio de semana. Lá no Rio Grande do Sul. E o Flamengo tem um confronto contra o Vitória. São jogos da rodada de meio de semana. Este meio de semana. Com o Brasileirão em ação para você. Romarinho. Chega Chicão. Lateral que favorece o Corinthians. Globo, a gente se liga em você. Skol. Novas garrafas que viram objetos de decoração. A gente estava vendo o cartão do Rafinha. Agora o Carlos Eduardo deu uma pegada no Douglas ali. Sem não, a senhora para cartão, hein, Renato Macilho? Também só travou, né? Não chegou a dar o biquinho, como se chama. Ele fez só a trave. Acho que em determinadas circunstâncias, a advertência verbal fica de bom tamanho. O Romarinho. Fábio Santos. Vai no fundo. Cruzamento. Aliás na primeira trave. Vai brigar pela aposta de bola. O Ibsen com falta. No entendimento do Hilton Pereira Sampaio. Vou dar uma informação aqui de velocidade para você. O Mano Menezes segue reclamando agora com o Altemir Hausmann. E com o quarto da direção dos dois ali, né? Ele não gostou da marcação dessa falta no Douglas. Mauro, a gente está vendo aqui as velocidades. Olha, o Pátio chegou a 34 quilômetros. Isso é um arranque mesmo, né? O Edenilson a 31 e o Wallace do Flamengo. É aí na hora da corrida do gol, né? Também tem o zagueiro que tem que correr muito. Chegou a 31,4 de velocidade máxima. Até 6 quilômetros por hora. Você está andando. E aí? É de 6 a 8, está no trote, né? A 9 está no trote. E a partir de então, a gente tem as arrancadas, as corridas para valer. Aí o Chicão. O Mano chegou agora no quarto álbum e falou que o Altemir Hausmann é muito emascarado. É isso que ele é, muito emascarado. Então, o Mano hoje está, como eu já tinha dito, especialmente irritado com o time. Já tomou dois gols. Agora é com o Altemir Hausmann. Está sobrando para todo mundo aqui embaixo mesmo. E o Alexandre Pato se transforma no nome do primeiro tempo. Fez os dois gols do Corinthians. O segundo nesse chute ali. Já com o goleiro fora do gol. Lembrou um dos primeiros gols do Alexandre Pato pela seleção brasileira. Aquele foi até mais difícil que ele estava mais próximo. O primeiro. O primeiro, né? Foi o primeiro, né, Mauro? Estava estreando, inclusive, né? Ele estava estreando na seleção e fez aquele gol. Um gol lindo, realmente. Ele estava rente a linha lateral. Era mais difícil, era mais distante. E foi um toque mais longo do que esse de hoje aqui no Pacaembu. E amanhã ele completa 24 anos. É um menino o Alexandre Pato. André Santos. Veio desplugado do jogo hoje o André. Pato faz o levantamento para o Guerreiro. A bola fica diretamente nas mãos do Felipe. Já sai jogando aí com o Paulinho. Paulinho no meio para Luiz Antônio. Se apresenta Carlos Eduardo. O time do Corinthians muito fechado, muito consistente. As suas linhas de marcação muito próximas, Júnior. Em nenhum momento, né, a gente vê desequilíbrio da equipe, né? Quer dizer, ela é muito bem treinada, né? Ela joga naquele espaço, Luiz. Ela não faz nem a marcação aqui em cima, né? Ela faz de intermediária a intermediária. Aqueles famosos 30 metros, né, que os treinadores querem. As três linhas. O ataque, o meio e a defesa. Com isso fica realmente difícil. Se você não imprimir velocidade quando rouba essa bola para tentar pegar fora de posição, depois que ela está montada ali, realmente é bastante complicado furar esse bloqueio. O Pato faz o giro. Protege. Foi desarmado pelo Luiz Antônio. Carlos Eduardo. Elias. Rafinha. Se manda o Paulinho na velocidade pela direita. A bola do Rafinha. Foi curtinha demais. Recupera o Corinthians. Você viu que a inversão do... Que o Tite fez, colocando o Pato um pouco para o meio. E o Romarinho aqui para exatamente cortar um pouco as jogadas que no início do jogo teve com o Paulinho e o Rafinha por aqui. O Romarinho se preocupa, na verdade, também, quando o Flamengo tem a bola, de acompanhar o Paulinho até o final da jogada. Globo. Boa gente. Se liga em você. Johnson e Johnson. Listerine. Dentes três vezes mais brancos. Vai jogando o Flamengo pela direita com o Paulinho. Aí Elias. Douglas na marcação. Veja a marcação do Corinthians impressionante. Presta em mais jogadores de branco. Fala com o Guerreiro. Guerreiro também voltando aqui do lado esquerdo. Toca no Romarinho. Romarinho para Douglas. Douglas tentava o Guerreiro. Chegou o Wallace. No meio do caminho a bola toca na canela direita do Wallace. Sai jogando com o Moreno. Passa errado. A irritação do Mano só vai aumentar. Alexandre para o Ralf. Ralf para Romarinho. O Romarinho para Guerreiro. Trabalha com o Fábio Santos. Joga no Ralf. Curtinha no Fábio Santos. Valorizando a posse de bola do time do Corinthians, que não tem feito muitos gols, não. Aliás, o Corinthians não faz mais de dois gols do mesmo jogo desde abril. Tem sido econômico nos gols. Começou a rodada como o segundo pior ataque, né? Aí ontem o Bahia fez dois gols. Ele estava empatado com o Bahia, com o São Paulo e com o Atlético Mineiro. Torcida já grita, olha lá no Pacaembu. Globo, a gente se liga em você. Vivo. Cobertura que chega onde outras não chegam. O jogador do Corinthians gostou da troca de passos. Vai esperar o momento certo de fazer uma jogada de mais velocidade, mais agressiva, buscando o gol diretamente. Moreno. Luiz Antônio para o Elias. No meio para Carlos Eduardo. De cabeça para Paulinho, não domina. Lateral para o Corinthians do lado esquerdo. Corinthians hoje, torcedor do Flamengo, está evidentemente preocupado, não está gostando do que vê. E a gente vê um Corinthians, esse Corinthians atual, em estado puro, né, Júlio? Muito consistente, sabedor do que busca, do que quer, do que tem que fazer taticamente. Na verdade, se reencontrou, né, Luiz? Novamente, essa equipe. Já tem uma forma de jogar, já tem uma filosofia implantada. E, principalmente, tem alternativas, né? Você vê, hoje não está jogando o Danilo, ele botou uma posição com três homens de frente. Quer dizer, você tem o Douglas novamente em grande forma, vai você. Douglas dominando ali, pela meia direita, trouxe para a perna esquerda, tocou no Romarinho. O Romarinho tentava um toque de letra para o Paulo Guerreiro. Ele já até olhava na direção do Guerreiro, mas o toque não saiu. O Flamengo tentou contratar com o Paulinho. Raro momento, um pouco mais de espaço. Não muito, é verdade. André Santos, Luiz Antônio, já se recompôs inteiro o Corinthians. Exatamente, você deu 10 segundos, 15 segundos é o tempo suficiente para a equipe já se coloque novamente da forma como vem sendo treinado. Carlos Eduardo, Moreno no meio pedindo. André Santos também, ele toca no Elias. Elias tentou a jogada de efeito ali para o Rafinha. Aí o Gil, ele sobe, a para de cabeça. Aí Guerreiro, atrás no Ralf, de novo no Guerreiro. Douglas, Ralf, valorizando a posse de bola. Vai sobrando o Corinthians do primeiro tempo no Pacaembu. Fábio Santos para Guerreiro. Guerreiro protesta, o Ralf ficou no chão. Ele tocou no Fábio Santos. Ralf, Romarinho, Fábio Santos, de novo Romarinho. Enlouquece a fiel do Pacaembu. E o Ralf para o Pato. Dominou no ombro. Aliás, bloco que surgiu no Internacional fez uma embaixadinha de ombro no Mundial lá no Japão. E foi se notabilizando por essa habilidade o Alexandre Pato. Vai jogando o Flamengo com o Wallace. Aí Luiz Antônio. Vai terminar o primeiro tempo, 44 e 50. Vamos nos aproximando dos 45 minutos. Teremos apenas um minuto de acréscimo. E a falta sobre o Luiz Antônio. 52% de pós-tibona para o Corinthians, 48% para o Flamengo no primeiro tempo. 4 finalizações do Corinthians contra 3 do Flamengo. É, mas de jogada de gol mesmo, só aquela do Elias, né? Ele entrou, o resto não teve. O Corinthians teve muito mais objetividade. Paulinho. Aí o Chicão. Os últimos 30 segundos, já já o show do intervalo para você. Elias. André Santos. Rafinha na direita. André tentou levar pelo meio. Aí tocou no cara o Zé Eduardo. Clareou, levou para o pé esquerdo. Rolou na ponta esquerda. João Paulo. Domina. Ederilson está na marcação. João Paulo tenta levar para o fundo. Cruzamento. Cássio vai lá para evitar a saída pela linha de fundo. O Altemir Hausmann. O Altemir Hausmann não. Na verdade, tinha um assistente de linha de fundo em cima da linha. O Altemir ia correr até parou. Tipo, o sinal deve ser terrível para eles. Um jogo tem, outro não tem. A pita. Wilton Pereira Sampaio. Fim de papo no primeiro tempo de Alexandre Pato. Ele fez os dois. Corinthians 2, Flamengo 0 no Pacaembu. Já já no nosso show do intervalo, você vai ter as principais imagens dos outros jogos. Um gol apenas, o gol do Criciúma sobre o Vitória. Nos outros dois jogos, Coritiba Internacional, Botafogo e São Paulo, 0 a 0. Os nossos repórteres não entram no campo de jogo. Eles se posicionam exatamente na saída dos jogadores do campo. E aqui no Pacaembu é lá atrás do gol. Eles estão chegando por lá, os craques. E os nossos craques, Mauro Naves e Eric Faria, abrem o show do intervalo. Alexandre Pato aqui, vamos ouvi-lo. Não, eu passo para o time. Tento para ir para o time. As coisas sempre melhores para o time. Porque é nos treinamentos que estão todo mundo junto. Então, ainda mais. O que é essa comemoração? Qual? Vai sair do dedo, do rosto? O que é? Fala aí. Vamos saber, vamos saber. Está tomando o aniversário. O Alexandre Pato aqui não querendo dizer o porquê dessa comemoração com a mão no rosto. Eric. Vou ouvir aqui o chicão aqui. Está faltando isso. E a gente marcar um pouquinho mais. A gente está assistindo o Corinthians jogar, não pode. A gente sabe da qualidade da equipe deles. A gente tem que agredir um pouquinho mais a marcação. Tentar fazer o primeiro gol e tentar empatar. Está aí a palavra do chicão, Luiz Roberto. Valeu, Eric Faria. Uma roubada de bola em nove roubadas de bola do Flamengo. Uma do chicão. A gente está vendo aí o Maldonado, que é mais um que passou pelo Flamengo. Esteve no Flamengo, foi campeão brasileiro no Flamengo. E hoje atua no Corinthians, está no banco de reservas. Ontem foi um sábado que emocionou o Brasil inteiro. E você pode continuar fazendo sua doação para o Criança Esperança. 0,500, 2013. Mudando apenas o final. Para doar R$ 7,00, R$ 0,07. Para doar R$ 20,00, final R$ 0,20. E para doar R$ 40,00, final R$ 0,40. Você deve ouvir a mensagem no telefone até o fim, para que sua doação esteja computada. Outros valores no criançaesperança.com.br. Em 28 anos de campanha, mais de 4 milhões de crianças e de adolescentes brasileiros já foram beneficiados pela campanha. Mais de 250 milhões já foram arrecadados no Criança Esperança. Daqui a pouco, vamos seguir trazendo o melhor do domingo no futebol no nosso Show do Intervalo. Globo, a gente se liga em você. Você que se liga no Show do Intervalo, nós estamos de volta ao Pacaembu. Décima sétima rodada do Campeonato Brasileiro com dois gols do Alexandre e Pato. O Corinthians vai vencendo o Flamengo por 2 a 0. Esta rodada terá apenas um jogo às seis e meia da tarde, pelo horário de Brasília. O Cruzeiro, líder do campeonato, recebendo o Vasco no Mineirão. Eu estou aqui com o Júnior, para analisar para a gente os lances do primeiro tempo. Uma vitória, eu diria, até tranquila do Corinthians por 2 a 0. É, o início do jogo não apareceu, né, Luiz? A partir dos 15 minutos, o Corinthians, em função do seu entrosamento, da sua qualidade, estava mais bem distribuído dentro do campo e conseguiu realmente tirar de vantagem. O início do jogo, o Flamengo até começou, né, criando algumas coisas, e, sobretudo, por esse lado direito. Depois, o Tite fez uma inversão. Colocou o Romarinho, que é para marcar o Paulinho aqui, o Rafinha e a jogada do gol. É que começa essa jogada. E o Romarinho já do lado esquerdo, né? Já do lado esquerdo, né, para impedir essa subida do Paulinho. Ó, está vendo? A cabeçada do Guerreiro, que já deixa o Romarinho livre da jogada, né? Depois vem o passe para o Douglas. É sempre alternativo. Os jogadores estão sempre se movimentando para poder exatamente criar o espaço. Na hora que ele dá o passe do calcanhar, aí o Romarinho já está dentro da área, né? O Paulinho já fica fora da jogada. Aí depois é o acompanhamento do artilheiro, aquele que tem faro de gol, que é o caso do Alexandre Pato, que já tinha trocado pelo lado direito. Isso é o melhor chance do Flamengo, né? A única, né? Uma jogada, inclusive, que foi mais uma sobra do que, propriamente, né? Uma jogada bem trabalhada. Mas isso, Luiz, é em função até mesmo da falta de entrosamento da equipe. Aí o Douglas, que é o bolão, né? Aí o Douglas perdeu uma bola no meio-campo, com a defesa saindo, acontece normalmente isso. E o Pato, ali, foi a questão da qualidade. Ele não era fácil. Da onde ele estava, ele saiu desequilibrado. Quando ele dribla o Felipe, ele está desequilibrado. Ele levanta a cabeça, vê que o Guerreiro está com dois jogadores do Flamengo. O que é que ele faz? Com a parte interna do Pato, somente acertar o gol. O Felipe, na hora que ele saiu, ele saiu até com medo de fazer o pênalti, né? Você vê que quando ele vai na bola, ele dá uma recolhida no pé, para evitar, exatamente. Aí, o Corinthians, na troca de passe. Quando o time está mal posicionado, o que é que acontece? Você chega sempre atrasado nas jogadas. E por isso que aconteceu essa troca de passe, com a Fiel delirando aqui. E aplaudindo. E a comemoração do Alexandre Pato, obviamente, se ele revelar, vai perder a graça agora, né? É, por isso que ele continua, né? Ele continua fazendo o segredo aí. Vamos dar uma olhada, então, em alguns números do primeiro tempo. Vamos fazer uma comparação do Pato e do Rafinha. Funções relativamente parecidas. O Pato um pouco mais livre de marcação, mas ele acompanha a lateral também. É, pelo lado esquerdo. Ele começou pelo lado esquerdo, depois foi para o lado direito, né? Do lado esquerdo da defesa do Flamengo. Você vê que a distância é mais ou menos a mesma, né? O Pato deu aquele arranque, eu acredito que tenha sido por ocasião, no segundo gol que ele chegou a 34 quilômetros. Ele parece, às vezes, que não está tão veloz, mas ele é muito veloz. E a gente está vendo nas cores mais quentes, o vermelho, por exemplo, que o Pato ficou um bom tempo do lado esquerdo, só depois, a partir dos gols, inclusive, que ele foi para o lado direito, e o Tite, com isso, ajudou a neutralizar a vinda do Romarinho aqui. A jogada de ataque do lado direito do Flamengo, com o Rafinha e com o Paulinho, foi muito inteligente o Tite. Douglas abraçando ali o Elias, o André Santos, o Luiz Antônio, que não jogou com eles no Corinthians. Está aí o Alexandre Pato, com o cabelo molhado agora, o topete do Alexandre Pato, com uma cor diferente, não se destaca. Renato Marcílio, algo a destacar, no primeiro tempo, na arbitragem do Wilton Pereira Sampaio? Não, tranquilo, né? O problema aqui, outro ali, uma foto que posso discutir, que houve o que não aconteceu, mas nada polêmico, nada que pudesse mudar o resultado do jogo. Se os auxiliares estiveram bem, foram seis impedimentos. Eu achei que o do Marcelo Moreno foi mal marcado, mas um lance muito difícil. Enfim, nada que se possa responsabilizar o árbitro nesses dois a zero do Corinthians. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Flamengo mexeu, tá, Luiz? Saiu o Carlos Eduardo, 20, entrou o Gabriel com a 10. Entrando o Gabriel. Número 10, no time do Flamengo, no lugar do Carlos Eduardo. Momento em que autoriza o Milton Pereira Sampaio. Bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo. De dois para o Corinthians, zero para o Flamengo. O time que está ganhando, velho ditado, né, Mauro? Já ouviu isso alguma vez na sua vida? Não ouviu não, Mauro? É, algumas vezes, algumas vezes, por isso ele deixou assim. Mas voltou do vestiário e foi logo conversar com o Emerson, lá na ponta do banco de reservas. No último jogo, ele fez isso também com outro jogador e ele logo entrou no jogo. Pode ser que o Emerson seja a primeira opção de mexida do Tite. Luiz Antônio virando o jogo na direita para o Gabriel. Fresquinho entrando no jogo. Tentou para o Rafinha. Cheio do capitão, Fábio Santos. E despacha para a lateral. Sempre com a cabeça raspada o Fábio Santos. Aí o Paulinho. Adiantando para o Gabriel de novo do lado direito. Gabriel faz o levantamento. Bola vai passando na frente do gol do Corinthians. Se esforça o André Santos. E Denilson está na marcação do André. Passou ali o João Paulo. Ele viu. Tocou no João Paulo. O carrinho foi do Ipsom. E o corte para o Corinthians que sai jogando com o Pato. Veja o Pato, Douglas e o Romarin. Fica claro nessa imagem que você tinha aí lá. Os três jogadores do Corinthians posicionados ali. O Guerreiro mais lá enfiado. É que o Pato perdeu. Foi desarmado. Elias recupera. Aí toca no Rafinha. Moreno passa na direita. Rafinha faz o levantamento para o Wallace. Chegou o Felipe. Mas está marcado o impedimento do Camisa 14 do Flamengo. Pelo assistente José Antônio Chaves Franco. Que você está vendo aí como está adiantado mesmo o Wallace. Ficou muito fácil. Aliás, o gramado do Pacaembu que é um espetáculo, né? Essas faixas acabam se transformando num tirateima. Deu para a gente perceber o impedimento. Foi tranquilo para o assistente. Revenge. Hoje. Logo depois do Fantástico. E olha, daqui a pouco no Domingão tem a participação do Antônio Fagundes. Você vai ter a semifinal da Dança dos Famosos. O Domingão do Faustão começa logo depois do futebol. Olha o Guerreiro. Levou para o pé direito. Bateu para o gol. Jogo à direita do Felipe. O Paulo Guerreiro tem uma história muito intensa no futebol alemão. a gente está vendo a bola do Cássio. Olha como ela viajou. Romarinho para o Paulo Guerreiro. Tirou o Alas e não pegou legal. Pegou na orelha da bola. Realmente ele ficou dez temporadas na Alemanha. O Paulo Guerreiro. Gabriel. Rafinha. Tentou a devolução. Olha o Romarinho como volta. Um comprometimento para a marcação. O Romarinho já sai jogando o Corinthians com o Douglas. Douglas de novo para o Romarinho. O Romarinho buscando o Guerreiro. A antecipação foi do Chicão mas a bola fica no Ibsen. Ibsen levanta para Guerreiro. Velocidade. Guerreiro com o Paulinho. Guerreiro botou na frente com o braço e ele acaba cometendo a falta. E o Juiz estava bem pertinho viu e marcou. Você flagrou também no campo visual essa falta. Aí Marcinho. Flagreiro aqui de cima flagreiro. Ele puxa o jogador do Flamengo. Wilton Pereira Sampaio acompanha sempre de muito perto os lances. Ou seja, minimiza a possibilidade do erro foi correto na marcação da forma. Elias. Bola tocada na esquerda ali para o André Santos. André Santos marcado pelo Edelilson. Acerrada. A bola vai saindo é lateral que favorece o time do Corinthians. E você que participa pela internet você que está navegando aí no seu smartphone no seu tablet ou no seu computador o jogador deve comemorar quando faz gol contra o seu ex-time. Venha participar com a gente da nossa enquete hoje na transmissão desta tarde do clássico dos 70 milhões de torcedores. São muitos lados invertidos. Elias. Brigou. Bola espirrada. Vai ficar com o Rafinha. Elias é um deles. Rafinha domina. Recebe na ponta direita Gil. Está na marcação. Rafinha tentava para o Elias. Chegou o Romarinho. Faz o corte e sai jogando o camisa 31. Mais atrás no Gil. de pé direito despacha Guerreiro e o Chicão. O Chicão deu até uma cambalhota. O Gris Maco a falta já cobrada. Gabriel. Paulinho. O Corinthians todo fechado. O campo para o Corinthians tem 20 metros. Chicão para o Alas. 4 minutos no segundo tempo. Maracanã segue 0 a 0 Botafogo e São Paulo. Coritiba e Internacional também 0 a 0 no Alto da Glória em Curitiba. A gente mostrou no primeiro tempo um lance que o Bil finalizou de pé esquerdo e cortou a sua finalização de joelho direito. Luiz Antônio. Gabriel. Dominou mal. Ralf. Sai jogando o Toro corinthiano. Corinthiano. Aí o Ralf. Passa errado lá para o Fábio Santos. Ele volta. Recomeça com o Cássio. Jogar com os pés é um problema para o Cássio. Deu um chute. Elias fica com ela. Faz o levantamento buscando o Marcelo Moreno. Com as mãos a solução para o Cássio. Foi lá para fazer a defesa. Agora saiu bonito. Mandou de pé esquerdo lá para o Pato. Não conseguiu dominar o lateral. Favorece o Flamengo. Mas tem uma jogada já Luiz. A gente viu não somente quando ela está nas mãos do Cássio mas também quando ela está no chão. Ele procura sempre como aconteceu logo no início do jogo foi para o Romarinho e o primeiro gol que saiu do Corinthians também foi um lançamento desse da linha de fundo para o Guerreiro que tocou para o Romarinho que iniciou a jogada. Acho que eu tenho até que fazer uma correção. Essa bola esticada sair jogando não é problema para não. é problema quando ele tem que dominar hoje e tal. Aí a coisa complica um pouquinho. É por isso que eles terminaram embaixo das traves. Se jogasse bem com os pés estavam zoalindo. Já falam a mesma coisa dos bandeirinhas. Bola tocada para o Guerreiro. Guerreiro para Alexandre e Pato que bolão. Pato na direita vai para cima do Wallace. Pato tentou bater para o gol. Wallace fez o corte. Ela fica no Guerreiro. Aí domina o Peruano. Tocando mais atrás de Edenilson. Passe não foi legal mas Guerreiro brincou pela bola. Edenilson na sequência é um tom drible. A bola resvalou no André Santos. Uma meia desatento ali o Douglas. João Paulo cortou. Bola para Edenilson com o peito para o Guerreiro. Guerreiro dominando do lado direito. Colocando mais atrás do Ibsen. Ibsen é um que foi formado no Flamengo e tem uma relação histórica com o Flamengo. Hoje está do lado do Corinthians. E você participando da nossa enquete. Deve comemorar quando você faz um gol contra o seu ex-time especialmente quando o ex-time tem algo a ver com a sua carreira de importância de carinho de título enfim alguma participação de destaque que é o caso da maioria desses jogadores que estão em campo hoje aqui em lados invertidos em relação a alguns anos. Aí o Gil. O Ralf. De novo no Gil. Valoriza a posse de bola do Corinthians. Aí o Edenilson. Marcado pelo André Santos. O André Santos fez gol até na partida que deu o título da Copa do Brasil o Corinthians contra o Internacional por exemplo. Mais atrás aí com o Felipe esticão para o Romarinho Paulinho não domina direito a bola escapou e na sequência mostra a categoria mandou um lençol no Romarinho e aí botou a bola para o Moreno Moreno ajeita para o Elias Elias para o André Santos André Santos protege lá no lado direito tem o Gabriel ele vira o jogo Gabriel Fábio Santos está na marcação vem o Gabriel traz para o pé esquerdo não deu para finalizar rolou para Luiz Antônio vai bater daí Luiz Antônio explodiu no Gil e Fábio Santos rasga tirando dali Wallace se antecipa ao Pato Elias com o Gil ficou brigada a jogada ali o Gil fez o corte Douglas pontazinho para o Romarinho velocidade do Romarinho Pato Douglas passa na esquerda Romarinho foi para a direita no Altemi olha sem impedimento e o cara para marcar convicto como marcou o Altemi tem que ser muito craque com a bandeirinha aquela jogada de velocidade todos estão se movimentando o jogo seguiu por isso a gente não mostrou de novo para você ainda aí o Gabriel aí Gabriel Fábio Santos ali teve um movimento com a mão jogadores do Flamengo chegaram a reclamar de Tóquio olha o Gabriel olhada para o juiz o esposo e tal bateu na mão bateu pela forma como a bola amorteceu se pega no corpo ele explode olha ali isso para proteger o rosto e tal é um toque é intencional né Marcelo é absolutamente acidental não havia o que marcar ah é acidental mesmo para proteger o rosto o cara não bota a mão de propósito ali você não acha ué você agora está vindo no rosto eu boto a mão para não tocar no meu rosto agora eu falo a questão é a seguinte é a distância do lance e a velocidade da bola isso que o ar tem que calcular não havia distância nem velocidade suficiente para ele evitar esse tipo de encontro do braço com a bola uma bacada falta para o Corinthians ali do lado direito é de Nilson e o Douglas eles estão bem pertinho da bola os dois ali o Wilton Pereira Sampaio pediu para que eles esperem o apito esperem a autorização e vai lá o Douglas para fazer a cobrança você vê o Mano Benezes vai lá o Douglas ele faz um gesto para o Ralf e faz um gesto também para o Filipe o zagueiro aí o Douglas fez o levantamento sumiu para fazer o corte de Marcelo Moreno bola fica no Paulinho tenta sair com velocidade o Rafinha se desmarca do lado direito Gil vem na marcação Borinho traz pelo meio vira o jogo para a diagonal aí toca no meio para Elias Elias serve na ponta esquerda agora buscando o Gabriel já já o lance do jogo do Maracanã para você Gabriel para Marcelo Moreno Marcelo Moreno botou na frente do Felipe Moreno adiantou demais o Gil chega para fazer o corte a fase do Moreno é daquela quando ele consegue uma jogada no início promissora na sequência o toque foi forte demais João Paulo Busco cruzamento a bola vai de novo para a lateral Wilson está reclamando ali o André Santos também o Wilton Pereira Sampaio vai estar pedindo para esperar um pouquinho ele vai expulsar o Gandula o Gandula o Gandula está segurando a bola pois é né ele vai expulsar um dos dois ali são dois Gandulas é tão chato isso essa história de Gandula não fala sério não passamos desse tempo olha como o Isantônio Isantônio para João Paulo João Paulo domina do lado esquerdo tenta o cruzamento ela vai sair ele é outra vez lateral vai lá o João Paulo para a cobrança do lateral esse é o Gandula que vai sendo foi convidado a ser retirado Gabriel João Paulo traz para o pé direito faz o levantamento para o Moreno dominou Elias passa na direita ele toca no Elias Elias para Rafinha Rafinha domina tentou bater para o gol saiu fraquinho o chute do Rafinha o Cássio Atento foi lá tranquilo para fazer a defesa assim que a bola sair aqui a gente vai mostrar o lance do Maracanã o Botafogo vai conseguir se manter no G4 independentemente do resultado aqui do Corinthians porque o Botafogo está ganhando um ponto está indo um ponto a mais do Corinthians a gente tem vitória a mais que o Corinthians mesmo que o Corinthians vencesse o Botafogo e perdesse o Botafogo se manteria no G4 cruzamento para o Moreno chega lá o Felipe para fazer o corte agora vai ficando no meio o Corinthians empatou muito o time que mais empatou no campeonato Gabriel dominou Moreno ficou pedindo Gabriel fez o levantamento para o Elias Gil perfeito para fazer o corte e já emplacou o contra-ataque Douglas Pato na direita é para Alexandre Pato o Guerreiro foi para a boca do gol Patentou o cruzamento chucão a bola vai pela linha de fundo está marcado o escanteio Alexandre Pato queria toque de mão do Chicão se assemelha inclusive com o lance anterior exatamente olha a distância dois metros a velocidade o jogador tem condições de evitar esse tipo de choque não tem o lance é involuntário é acidental Pato ficou ouvindo que o Altemir Haussmann tinha para falhar para ele e depois discordou do Altemir Haussmann vai lá o Douglas na cobrança do escanteio Gil vem na primeira trave o Marinho está lá na esquerda o Guerreiro está pelo meio e vem a cobrança na primeira trave Moreno tirou bola vai sobrar no Ralf ele não chuta sempre mas quando chuta também vou te contar de novo a finalização do Ralf tem uma vez afeição pedindo para ser chutada olha o Pato esticou o pé esquerdo quase tocou nela caiu André Santos tocando para o Chicão o quarto foi do Ibson Douglas levantou para o Pato joga fácil Douglas Pato domina na direita está marcado pelo Wallace tentou a jogada para o Romarinho não conseguiu evitar sair pela linha de fundo do Felipe é escanteio para o Corinthians devendo a lança aqui do Maracanã se for uma bola pela linha de fundo mais tranquila a gente vai mostrar o lance de ataque do Botafogo a jogada do Clarence Sidorff um dos novos do Botafogo na disputa do Brasileirão vai lá o Douglas para a cobrança do escanteio vai calmamente a final placar a ponta dois para o Corinthians dois do Pato no primeiro tempo zero para o Flamengo aí Douglas no escanteio o Felipe vem na primeira trave fechou o Felipe conseguiu tocar a bola subiu e o assistente está marcando outro escanteio o Hausmann agora porque o assistente de linha de fundo ficou na dúvida ficou imóvel de novo Douglas o Felipe agora está na segunda trave ele tenta se movimentar para a primeira desde o levantamento Romarinho resvalou Paulinho faz o corte a bola fica no Fábio Santos é marcado pelo Rafinha aí o capitão do Corinthians encorregadinho Rafinha pressionou e ganhou Elias Rafinha de novo no Elias Elias na ponta direita para Marcelo Moreno ele se esforça no alcance não deu o lance na do Maracanã então o lance de ataque do Botafogo Sidorff nossa de canhota chute belíssimo do Sidorff explodiu no travessão segue zero para o Botafogo zero para o São Paulo São Paulo segue na zona do rebaixamento caindo a 15 pontos desse empate tem um jogo a menos que é contra o Náutico vai ser terça-feira por sinal vai dar um salto ali fica bem próximo de deixar a zona do rebaixamento Gabriel André Santos André Santos domina jogada individual do André mais brigada do que propriamente no talento Paulinho cruzamento Gil de novo Soberano Douglas deu o sorte ele tentou de primeira não conseguiu a bola ficou a feição ele já tinha visualizado uma jogada ele disse que se pega daí ela já ia deixar o companheiro numa posição muito boa mudança no Flamengo aí Júnior Luiz está saindo Rafinha com a 7 lá do outro lado está entrando o Nixon aqui com a camisa 29 é atacante pelo outro né lembrando que o Hernani né Eric está suspenso hoje não está nem no banco exatamente ele levou o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio finzinho do jogo inclusive sofreu uma falta que ele disse que sofreu o árbitro entendeu como simulação e acabou aplicando o terceiro cartão por isso o Hernani hoje não está nem no banco o Douglas está nariz sangrando o nariz está sangrando e saiu de campo isso aí estava ali jogando água no rosto então agora aproveita para tomar um pouquinho e dar uma refrescada um a menos o Corinthians nesse momento no campo de jogo André Santos João Paulo domina na esquerda aí o João Paulo trouxe para o pé direito faz o levantamento para o Gabriel o Gabriel na ponta direita dominou bonito no peito o Gabriel bateu cruzado chegou o Fabio Santos e botou pela linha de fundo o Gabriel teve toda a liberdade para pensar a jogada na hora do cruzamento não foi legal não e o próprio Gabriel vai lá para fazer a cobrança do escanteio o Dono já está de volta Gabriel bota a bola invisível lá na cobrança do escanteio ele faz o levantamento subiu para fazer o corte Alexandre Pato Paulinho pegou de primeiro e jogou pela linha de fundo Globo a gente se liga em você Volkswagen aqui é Brasil aqui é Volkswagen nossa super câmera lenta passeando pelo jogo e aqui na Globo você pergunta no espetáculo pois a entrada do Nixon vai fazer com que o Moreno tenha pelo menos um companheiro mais perto já que o Rafinha jogava muito aberto quer dizer o Nixon está bem centralizado com o ombro isso pode até facilitar alguma coisa para o Moreno que ele participa pouquíssimo do jogo quando fica muito isolado falta do João Paulo em cima do Pato o Pato até se protege ali com o cotovelo você achou falta foi muito claro ele salta olha só ele vai no corpo do jogador incentivamente o Pato levanta o cotovelo que é normal inclusive ele não dá o gesto de cotovelo exatamente é proteção você não sabe o que vem perto não sabe o que vem está vindo isso é um jogo de contato não é seu garoto exatamente a essência do futebol é contato Douglas levantamento subiu para fazer o corte Wallace olha a volta com Edenilson Edenilson protege do lado direito ficou difícil ali a incursão ele jogou no Douglas trouxe para o pé esquerdo levanta buscando Romarinho toque do Gil arrancando aplausos da torcida e o Felipe tenta ligar diretamente lá para o Nixon ela fica no meio com o André Santos pé direito ele joga lá na frente para o Paulinho Paulinho domina Ralf está na marcação aí o Paulinho chutou contra as pernas do Ralf o lateral é para o Flamengo do lado direito e daqui a pouco no Domingão do Faustão tem a participação especial de Antônio Fagundes e ainda clima de decisão é semifinal da dança dos famosos Ibsen para o Pato João Paulo recuando para o Felipe Felipe tocando ali para o João Paulo protege ali do lado esquerdo os jogadores como o Chicano Elias foram inovacionados o Felipe não foi não o Felipe teve uma saída com rusgas aqui do Corinthians em meio ao rebaixamento para a segunda divisão o Cida não ficou com saudade do Felipe do Corinthians evidentemente bola com o Paulinho aí o Nixon tenta a jogada individual o Nít dá uma pedalada Fábio Santos marcando Fábio Santos deu o toque Romarinho evita a saída de bola pela linha de lado chuta inteligentemente contra o Corpo no Nixon o lateral é do Corinthians a gente vê falou muito a respeito do sistema de marcação do Corinthians você vê que dificilmente você tem um jogador do Flamengo no mão na mão quando você tem dobrada e às vezes triplicada essa marcação com isso realmente você tira espaço e você dificulta muito com o adversário e o Corinthians sistematicamente faz sempre essa marcação principalmente quando entra da sua intermediária para trás Elias girou ficou de frente o Elias tentou empurrar para o André Santos o toque a falta jogadores do Corinthians estão inconformados o Felipe disse que foi com o peito o Wilton Pereira Sampaio apitou em cima do lance cartão para o Felipe inclusive e está marcada a falta neste lance olha o toque e o Renato é tudo muito pertinho ali o Marcílio vai interpretar para a gente é na sua barriga mesmo um detalhe quem foi árduo sente e o jogador também como o Júlio a reação dos jogadores foi desproporcional todas elas porque é a história da injustiça exatamente sente na hora ele talvez tenha sentido o árbitro mas ele já tinha marcado se bate na mão a bola não ela não espirra como espirrou ela amortece naturalmente e o Corinthians vai ajeitando a barreira ali o Cássio olha lá de mão levantada a barreira que vai proteger o canto esquerdo dele e o Chicão que no jogo de estrega fez um gol de falta naquela posição contra o Goiás na posição que ele mais costa de cobrar as faltas que é bem pertinho a falta mais frontal para aquela cobrança mais colocada essa está centralizada facilita para o batedor um mais para a direita mas é frontal algo do Cássio que faz a opção de armar a barreira para proteger o canto esquerdo dele Cássio está aí o Chicão Chicão que fez 47 gols com a camisa perdão 42 gols com a camisa do Corinthians já fez um de falta daquela posição com a camisa do Flamengo é um momento importante do jogo 21 minutos Chicão vai para a cobrança é um especialista já está autorizada a cobrança para o Chicão ele reclama da barreira Cássio no meio do gol André Santos também Chicão bateu o jogo à direita do gol ele tentou pegar o Cássio no contrapé o Cássio não estava vendo a bola não Luiz porque ele não teve reação na batida do Chicão está vendo ele está indo para o lado esquerdo e passou próxima cobrança do Chicão Luiz cima a cima jogadores reclamaram da posição do Pato inicialmente porque ele estava a pouca distância para trás também não pode ele tem que ficar 9 metros e 15 também é um círculo de 9 metros e 15 da bola porque o jogador pode querer recuar e pegar uma distância maior para pegar velocidade com maior potência no chute guerreiro trompou ali com o repórter cinematográfico foi parar lá aqui nunca houve pista de atletismo é uma pista que circunda o campo ali olha lá opa 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 foi se defendendo ali o guerreiro vem com o velô Altemiro Hasmann o assistente quer saber deixa eu sair logo daqui e a nossa câmera que foi atingida pelo guerreiro deu para ver a expressão que fez o guerreiro tipo ai vou me chocar com a câmera mas é fortão o guerreiro já está de volta ao campo de jogo ali lembrando que todos os posicionamentos de câmera são devidamente aprovados e acordados com todos os organizadores clubes etc das nossas transmissões ela dobras na cobrança Edemilson também Gil vem para a primeira trave Vipato está no meio cobrança na primeira trave o Marcelo Moreno chegou tirando bola fica ai no Gabriel deu um corte no Douglas sai jogando para o Flamengo ali do lado esquerdo do Obo a gente se liga em você Coca-Cola refresque-se com mais 100 amigos na Copa está marcada a falta sobre o Marcelo Moreno Revenge hoje logo depois do Fantástico Elias levantando lá para o Gabriel mas não foi legal chegou o Fábio Santos Paulinho mais atrás ali no Chicão Chicão para Gabriel 23 minutos e 40 do segundo tempo Gabriel fez o corte no Ralf entregou para o Nixon Nixon adianta para o Paulinho Paulinho fez o levantamento para o Marcelo Moreno muito alto cruzamento chega a Edenilson André Santos brigou André Santos ganhou Cássio sensacional ele saiu parecia que o Cássio estava a mil por hora e o André Santos estava meio assim sabe como é que é estou aqui roubei essa bola fiquei com ela e o Cássio foi no pé do André para fazer o corte vamos ver se a roubada foi normal se o Marcílio viu alguma irregularidade ali do André Santos no Edenilson normal e depois a saída também do Cássio normal também na bola todo o lance foi absolutamente dentro da lei está jogando mais uma vez o Cássio ali com uma certa dificuldade quando a bola é mais trabalhada com o pé e o Felipe agora também deu uma pisada lateral que favorece o Flamengo aí o Alassi meio de semana o Corinthians enfrenta o Internacional em Novo Hamburgo a 30 quilômetros de Porto Alegre o Flamengo recebe o Vitória que está perdendo em casa para o Criciúma hoje o Internacional vai empatando com o Curitiba no Alto da Glória em Curitiba 0x0 0x0 também para Botafogo e São Paulo agora teve uma boa oportunidade já já a gente vai mostrar para você Pato não domina Chicão fica com ela aí o Elias André Santos passou o João Paulo André traz pelo meio joga no Elias Elias trabalha com o Gabriel Paulinho na direita Nixon mais aberto faz agora faz com uma infiltração mas ele mutou de opinião no meio do caminho voltou lá para a ponta olha ele aí recebe o Nixon aí para cima da marcação chutou a bola bateu no Fábio Santos lateral para o Flamengo do lado direito o Corinthians vai correndo pouquíssimos riscos no segundo tempo o Flamengo vai ficando com a bola vai tentando uma jogada mais perigosa lateral cobrado para o Gabriel Fábio Santos jogou lá para a galera já foi cobrado o lateral essa não volta mais Fábio Santos deve ter prometido para a torcida organizada para a Gaviões que fica ali vamos jogar uma bola para vocês para ter bola para a pelada da segunda-feira para a tocada ali com o Luiz Antônio Luiz Antônio adianta recebeu o Gabriel cruzamento Moreno fechou o Felipe jogou pela linha de fundo bem seguros os dois zagueiros tanto o Felipe como o Gil principalmente o Gil estão sempre na hora certa cortando a jogada mais perigosa escanteio para o Gabriel fazer a cobrança o Wallace na segunda trave Moreno vai subindo Guerreiro tira dali bola ficou no Pato o Pato perdeu Chicão na verdade me perdeu dominou mal a bola bateu na canela dele Luiz Antônio levanta o Wallace e o Edenilson a bola resvalou no Edenilson o Edenilson jogou pela linha de fundo completando a jogada escanteio para o Flamengo Tite ali com o Silvinho que foi lateral esquerdo e contratado aí pelo Político como auxiliar técnico bola tocada com o João Paulo faz o levantamento para o Moreno não alcançou bola passa fica com o Gabriel Gabriel domina do lado e direito tentou o cruzamento subiu o Ralf na primeira trave tira dali Paulinho levantamento está marcado o impedimento bola passa pelo André Santos fica no Chicão Chicão manda para a rede recebe uma uma vaia estriptosa da torcida corintiana olha temos um lance para mostrar para você lá no jogo do Maracanã o impedimento aqui foi bem claro então a gente vai lá para o lance do Maracanã jogada de ataque do São Paulo o Jadson passa na ponta direita recebe saiu em boa condição e o chute não foi legal nossa não saiu nem pela linha de fundo foi sair lateral o chute do Jadson está 0 a 0 o jogo entre Botafogo e São Paulo no Maracanã Luiz oi Mauro o Tite chamou o Sheik conversou com o Sheik e tal agora perguntou Pato como é que você está o Pato falou estou bem Guerreiro como é que você está estou bem então o Sheik está esperando aqui ninguém quer sair se vira aí professor se vira aí agora vamos ver quem sai o Marinho já gostou que está bem também muito bem por sinal o Marinho dos três é o que mais se esforça na marcação e o Guerreiro e o Pato eles se revezam até nisso é inteligente nos últimos minutos o Guerreiro está voltando para acompanhar o João Paulo e o Pato está mais de centroavante isso é legal porque o desgaste fica dividido não é Luiz não somente é lógico que o Romarinho até pela questão da idade também quer dizer só dá para ele para ter que correr mais do que os outros é embora o Pato seja garoto é mas é experiente já começou novinho isso conta né isso conta a antiguidade é posto no futebol então maestro a antiguidade é posto mesmo Guerreiro para o Pato domina bonito na ponta da chuteira vai para cima da marcação do João Paulo rolou para o Ibson Ibson tem o Edenilson passando a jornada com o Edenilson Edenilson dá uma pedalada faz o levantamento fechou o Guerreiro voltou para o Pato Felipe Romarinho gol gol do Corinthians virou o golé Ele é Nilson, o cruzamento, o corte do Chicão, Alexandre Pato de primeira. Chicão corta, mas agora falta no Romarinho para estufar a rede rubro-negra. E é o fim de fazer o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. A explosão de Romarinho depois do chute no cantinho. Para tirar a camisa, para espantar uma fase, se é que se pode dizer uma fase. Tira a camisa, é ovacionado pela Fiel no Pacaembu. É o terceiro. Bom, tirou a camisa, cartão amarelo, obviamente. Bom, Júnior, 3 a 0 para o Corinthians. Novamente, a questão até do oportunismo. O cruzamento do Edenilson foi muito bom, porque ele colocou em dificuldade o Chicão. Ele teve que dar um passo para trás e tentar afastar essa bola com o pé esquerdo. Aí surgiu exatamente o oportunismo do Romarinho. Emerson já em campo com a camisa 11. Saiu o Alexandre Pato. Entrando o Emerson, o Sheik, que normalmente vem sendo titular nesse período dele no Corinthians, né? Mas tudo que envolve o Sheik tem sempre uma polêmica aqui, outra ali. E agora está com uma opção no banco de reservas. E entrou no lugar do Pato. É do tipo assim, olha, você foi barrado pelo Pato, que arrebentou, fez os dois. E agora recebe o carinho da galera. É, ele foi substituído contra o Curitiba, não gostou muito. E aí passou a ser reserva. Aí o Paulinho. Paulinho para Elias. É mais um que, além de ter jogado no Flamengo e ter sido campeão brasileiro, é assumidamente torcedor do Flamengo. Olha a bola para o Elias. Elias recebe na direita. Faz o cruzamento. A bola passa na frente do gol do Corinthians. Ô Luiz. Oi, Eric. Primeiro tempo você e o Mauro comentavam o pouco aproveitamento ofensivo do Corinthians, né? Está chegando ao 18º gol. O ataque do Flamengo também não vem fazendo um bom campeonato brasileiro. São só 17 gols. O Flamengo está indo para o terceiro jogo seguido do brasileiro, sem balançar as redes. É, com 19 pontos, Fluminense com 18. E claramente Flamengo e Fluminense estão, estão, está vendo a posição lá, olha, 15º Flamengo, né? Estão lutando no brasileiro contra o rebaixamento. Aí Luiz Antônio. E o Corinthians fica coladinho no G4, um ponto do Botafogo a essa altura. Na quinta posição, André Santos. Passou o João Paulo, levanta a bola do André Santos. João Paulo vai na linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Itaú, o banco titular da seleção brasileira. Quantos torcedores do Corinthians com a camisa número 3, a camisa azul? No caso aqui do Júlio César, esse azul é a camisa de goleiro, tá? Não é a terceira camisa do Corinthians, não. Trinta e nove mil trezentos e setenta e um torcedores, público total por aqui. Trinta e nove mil trezentos e setenta e um presentes. Tá realmente muito bonito o Pacaembu, que tem capacidade pra quarenta e quatro mil pessoas. Devidamente sentadas. No Cidade Municipal, o doutor Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. É o bairro onde ele está localizado aqui em São Paulo. Um sinal, um rio que passa, foi canalizado há muitos anos, um rio que se chama Pacaembu. É um vale alagado o Pacaembu em Tupi-Guarani. Bola com André Santos. Moisés Antônio. Elias. Gabriel. Corinthians fazendo três gols no mesmo jogo. Desde abril que isso não ocorria. 4 de abril, quando goleou a Ponte Preta, 4 a 0. Bola com o João Paulo, exagerou. Estava longe demais, um monte de gente na frente. Seguinte, a gente tá vendo aí a imagem do Pacaembu. Tá lindo o Pacaembu, realmente. Muito bem, cuidado. Estádio de 1947, inauguração do Pacaembu. E você que participou pela internet com esse Pacaembu lotadinho como cenário pra sua participação, Alessandro, começando com o Sheik, com o Tite. Olha, 77% das pessoas que participaram da enquete responderam que sim. O jogador que trocou de time e fizer um gol no seu ex-time deve comemorar. 23% entenderam que não, 77% que sim. Isso ainda não aconteceu, embora três gols tenham ocorrido no jogo. Ainda temos alguns minutos pela frente. Pra que um ex faça gol no ex-time e comemore ou não. Marcelo Moreno apontando, conversando, falando. Tá 3 a 0 pro Corinthians no Pacaembu. Luiz, a gente vê a festa da torcida do Corinthians aqui no Pacaembu. Sempre muito forte. O Flamengo vive aí o seu problema com o mando de campo. Até o jogo contra o Vitória será no Maracanã. Mas no segundo turno ainda não há uma definição do estádio onde o Flamengo vai mandar os seus jogos. O Flamengo vive aí em briga com o pessoal que admira. Vai lá, Luiz. Nixon, Marcelo Moreno. Pra Gabriel, recebe na direita. Contou o ganhado, o Fábio Santos. O Fábio Santos deu uma patinadinha. E na sequência, o Gabriel tocou com a ponta da chuteira na bola. Caiu, queria a falta, mas o Juiz entendeu que o toque dele foi o que aconteceu no lance. Portanto, o tiro de meta a gente tá revendo. Mas foi falta. Olha só. O jogador do Corinthians, o Alessandro, ele vai na bola. Mas ele toca no jogador do Flamengo. E provoca a queda. Globo, a gente se liga em você. Skoll. Novas garrafas que viram objetos de decoração. Aí o Ralf. O Eric Faria já já vai completar seu raciocínio sobre a questão do Flamengo com o Maracanã. Emerson, Sheik. Ibsen. Pra Edenilson. O Romarinho e Guerreiro lá na boca do gol. Edenilson. Boa bola pro Sheik. Bateu pro gol. Tocou nele no Felipe ou não. O Felipe caiu. Fiquei meio na dúvida. O Juiz não ficou não. O Juiz entendeu que ele não tocou na bola. O chute do Sheik saiu meio lascado. O Felipe não toca mesmo não. Essa imagem vai ficar mais clara pra todos nós se tem uma defesa do Felipe ali ou não. Olha, acho que ele tá um pouquinho longe, inclusive. Ele vai saltar. Ele tenta, mas não toca não. Tiro de meta apenas. Eric Faria. Temos uma modificação aqui no Corinthians. Mais uma. Diga lá, Mauro. É, está saindo o Fábio Santos para a entrada do Alessandro, número 2. Outro jogador, a gente já comentou, né? Dez anos, começou no Flamengo. Vai pra lateral esquerda e disse, não, a Caio Atinha aqui não vai mal, não. É um jogador lateral esquerdo, Alessandro. Mais um jogador que tem raízes, né? Foi formado no Flamengo, Alessandro. O começo era até perseguido, assim. Perseguido, porque era maiado, era cobrado pela torcida. Aí o Nixon. O Nixon. Escanteio que favorece o Flamengo. 37 minutos de bola rolando no segundo tempo. A torcida do Corinthians vai fazendo a festa. Imperfeita sintonia com o time. Um dia que o Corinthians completa 103 anos de existência. Desde a sua fundação no primeiro de setembro, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Espanhóis na fundação do Corinthians, que vem com o Sheik. Sheik recebe na direita. Vai pra cima da marcação. Fez o drible, tá no chão. É pênalti! E vai ter cartão pro João Paulo. Emerson Sheik. Entrou agora em há pouco no jogo. Já é veloz, naturalmente. Imagina no finzinho. O toque na frente. E o desenrolar do lance é todo seu, Renato Marcilha. A ingenuidade de João Paulo. Olha como ele bota a perna. O Sheik não faz a mínima questão de escapar, né? Ele segue na linha que ele vinha. Porque ele sabia que o jogador do Flamengo ia cometer o pênalti lá. Até joga o corpo. Mas a responsabilidade é do João Paulo, que bota a perna na frente. Pênalti. Guerreiro incumbido da cobrança. E esse gol pode ser histórico pro Campeonato Brasileiro nesse confronto. Guerreiro já está autorizado. Felipe no meio do gol. Guerreiro partiu. Bateu. Goal do Corinthians! De pênalti! Paulo Guerreiro! Bola pra um lado, o goleiro pro outro. E o 4x0 do Pacaembu se transforma na maior goleada que o Corinthians faz no Flamengo nos campeonatos brasileiros. 4x4 para o Corinthians, 0x0 para o Flamengo. O dia do aniversário de 103 anos. Que presente que a torcida do Corinthians está ganhando. Repetindo a goleada contra a ponte do Campeonato Paulista. Os 4x0. O time volta a fazer mais de dois gols numa mesma partida. E uma vitória indiscutível do Corinthians. Não tenho nenhuma dúvida, Luiz. Acho que mostra exatamente a superioridade que no momento existe entre a equipe do Corinthians, formada, bem treinada. Quer dizer, com alternativa, você tira o Alexandre de Pátio e você coloca o Emerson. Hoje não tem o Danilo. Você sai o Romarinho e você, quer dizer, você tem uma série de situações que fazem demônios. E o que mais chama a atenção é que o Corinthians não é que tenha feito tanto esforço para chegar a esse placar. Ele foi jogando normalmente. É o jogo até chegar a esse placar de 4x0. E como disse o Marcílio, o João Paulo realmente foi muito infantil. Ele não tem que tomar a iniciativa de tomar a bola. Ainda mais dentro da área, sabendo de um jogador experiente como é o Emerson. Deixa ele tomar a iniciativa da jogada. As duas goleadas anteriores do Corinthians, repito, em campeonatos brasileiros. Por 4x1, foram em 83 e 84, que aliás foi uma sequência. Inclusive tem várias goleadas naquele período. O Flamengo chegou a fazer um 5x1 também no Corinthians naquele período. Em jogos de campeonatos brasileiros. Que é a maior goleada da história do Corinthians no Flamengo. Foi um 6x0 em 1953. João Paulo. Aí o Ibson. Emerson. Sobre a linha. Ibson. Marcelo Moreno. Gabriel. Moreno de novo. Passe errado, Edenilson. Sai jogando na direita com o Sheik. De novo no Edenilson. E a torcida vem com o time, mas o passe errado do Ibson. Elias, André Santos. Adiantou. É a lateral para o Flamengo ali na esquerda. João Paulo. O jeito que a fiel gosta. Chega o Sheik com tudo. Rascando e jogando para a lateral. Olha lá o João Paulo. Está sem opção na cobrança do lateral, João Paulo. Nixon. Johnson e Johnson. O jogo, a gente se liga em você. Johnson e Johnson. Listerine. Dentes três vezes mais brancos. Com direito a ola. Torcedor do Flamengo, evidentemente, está num daqueles dias para esquecer. Depois daquele clímax de quarta-feira no Maracanã contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. André Santos e Chicão posicionados. Dois bons cobradores de falta. Bagueira protege o canto direito do Cássio. Autorizado. Vai o Chicão. Bateu. Jogo à direita do gol. Globo. A gente se liga em você. Vivo. Cobertura que chega onde outras não chegam. Mudança no Corinthians. Mauro Naves. É, saindo Douglas. Camisa número 10 para a entrada de outro que já esteve no Flamengo. 14, Maldonado. Entrando o chileno Maldonado. O Douglas percorreu 9 quilômetros e 400 metros. Está extenuado ali o Douglas. Então, Luiz, só para concluir aquela informação lá da casa do Flamengo no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Parece que a lesão é mais séria ali com o João Paulo. O médico do Flamengo já está entrando em campo. O Flamengo reclama muito dos altos custos do Maracanã. No jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, o Flamengo ficou só com 28% do total da renda. Então, hoje não dá para garantir que o Flamengo vai jogar o segundo turno no Maracanã. As partidas contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, provavelmente. Mas o Brasileirão ainda há uma indefinição de onde o Flamengo vai jogar quando tiver o mano de campo. Obviamente que desse total, né, Eric, o Flamengo ficou com, digamos, 30%, um terço da renda. E o consórcio que administra o estádio com outro um terço, que é o acordo entre eles. É meio a meio. E aí sim os custos do Maracanã nesse outro terço. Não só do Maracanã. 10% da renda, por exemplo, vai para a Federação Estadual. Isso vale no Brasil inteiro. O jogo do Pacaemboja aqui, 10% vai para a Federação Paulista de Futebol. Enfim, esse é um acordo que existe há muitos e muitos anos. Nem sei se ele é mais pertinente ou não. Cabe aos clubes esse tipo de discussão. Mas que ficou muito claro que o Maracanã, no Maracanã, tem um nível de performance especial, diferente. Isso não há nenhuma dúvida, né, Júlio? Jogar na cidade do time, no time que está habituado, no estádio que é histórico, isso tudo conta muito. Ah, conta e tem uma influência. A gente pôde comprovar isso, Luiz, na última quarta-feira, né? Quando realmente teve uma influência muito grande a participação da torcida para que o Flamengo pudesse eliminar o Cruzeiro. Coisa que a gente achava que não era nem tão provável assim. A torcida abraçou o time nesse jogo e fez com que muitos dos jogadores que estão participando hoje tivessem uma atuação acima daquele normal, em função exatamente desse sentido. O Elias foi substituído agora, sentindo dores aí, entrando o Diego Silva. Percorreu nove quilômetros o Elias. Vamos falar em estádio, né, o Corinthians vai meio que se despedindo nesta temporada do Pacaembu, tá aí o Elias. Botou, inclusive, uma mão na coxa e tal, ele, enquanto o Cruzeiro foi dúvida até momentos antes da partida, o Corinthians vai inaugurar no fim do ano o seu novo estádio. Estive lá conhecendo a situação de momento do estádio, né, tá realmente ficando um espetáculo, o novo estádio do Corinthians, que será palco da abertura da Copa do Mundo do Brasil o ano que vem. Olha lá o André Santos pra fazer a cobrança. Tá arremessando, buscando Marcelo Moreno. Felipe tá marcando, Moreno girou bem. Mas finalizou desse jeito que você viu aí. Jogou lascando o Marcelo Moreno e jogou pela linha de fundo apenas o tiro de vento. Lembrando que a rodada será completada com Cruzeiro e Vasco. Logo mais às seis e meia da tarde pelo Nardo de Brasília. Temos o lance do Maracanã pra mostrar pra você. Maracanã, Botafogo e São Paulo tá 0x0, Curitiba e Inter também. Vem o Sidorff, trabalhando do lado esquerdo, vem cruzamento. Vai tão pequenininho, subiu, cabeçou o loteiro. E a bola passa o triscando. A trave defendida, o gol defendido pelo Rogério Senna. O momento que aqui no Pacem, o fim de papo ter o final do jogo. Olhada histórica, a maior em campeonatos brasileiros do Corinthians sobre o Flamengo por 4x0, no dia que o clube comemora os 103 anos de fundação, 103 anos de vida. E os jogadores estão aí naquele momento de jogo limpo, a troca de camisas. E a torcida do Coríntia sai feliz da vida do Pacem. Vamos tentar ouvir então aqui, Luiz. Um pato aqui rapidinho, pode ser? Dois gols, pato. Há tempos que você não fazia isso, né? Hoje e amanhã é um aniversário, você mesmo se presenteou. Pois é, hoje eu vim pensando, pô, tem que dar tudo certo hoje, amanhã é meu aniversário, quero passar de boa com a minha família, então, tô bem. Fiz aquilo que acho que todos esperavam, que era dar um presente para esses torcedores, para o Corinthians, maravilhoso como foi hoje. Eric, pegar a palavrinha aqui do Moreno. Moreno, o Flamengo até começou o jogo bem, mas depois foi amplamente dominado para o Corinthians. O que aconteceu? Acho que dois gols, muito rápido. Acabou surpreendendo a gente. Sabia que ia ser um jogo muito complicado. Aniversário do Corinthians, eles iam querer dar esse presente para a torcida. A gente veio de um jogo muito intenso, quanto ao Cruzeiro no jogo passado, então, acho que isso influenciou bastante hoje, mas o Corinthians foi merecedor dessa vitória. Aí o Marcelo Moreno, Luiz Roberto. Muito bem, tem bola rolando no Maracanã, é para lá que nós vamos. Estante Sinais de Botafogo e São Paulo com o Cleber Machado. Você estava acompanhando a vitória do Corinthians sobre o Flamengo com o Luiz Roberto, com todo o time da Globo. Agora a Maracanã e os momentos finais, 43 e meio, de Botafogo 0, São Paulo 0. Botafogo tentando voltar à liderança do campeonato, não vai conseguindo com esse empate. O São Paulo também não sai da zona do rebaixamento, não sairia nem com uma vitória. Mas vai vendo com os resultados, o Cristiúma subindo, enfim. A situação continua dramática para o São Paulo. O Botafogo vai encostar, mas não vai reassumir a liderança. Esse é o cenário com 44 minutos. E aí, nesse lance aí, o juiz, o Elton caiu de novo. Seria uma pancada? Não, ele sentiu alguma coisa estranha ali. É, o Ritchie para o jogo rapidamente, preocupado que o jogador não tem contato físico, ele leva a mão ao peito. Pois é. E para de correr, o Ritchie parou muito preocupado nessa partida, com a bola em jogo ainda. É que ele dá um pique, eu fiquei olhando para ver se tinha alguma pancada, não tinha. Aí ele faz a cara de dor, ele põe a mão no peito, mas acho que, se Deus quiser, foi só a dor. Foi só a dor. Terminou o Curitiba 0 e o Internacional 0. Empate no jogo de Curitiba. Estamos só por este Botafogo e São Paulo para o encerramento dos jogos das 4 da tarde. E ficaremos só por Cruzeiro e Vasco na sequência da rodada para terminar a 17ª rodada. Cinco minutos de acréscimo. 45, agora nós vamos até os 50 minutos. Daqui a pouco tem as atrações do Faustão. Hoje com Pilóbulos, uma atração internacional. Gente boa de dança, de acrobacia. Tem Antônio Fagundes no palco do Domingão. E mais uma etapa decisiva da dança dos famosos, já já. Lodeiro, cruzamento para a área. Lá em cima o Alex. Chegou, fechou o Douglas. Júlio César tem espaço para o cruzamento. Botafogo aperta, afasta Paulo Miranda. Volta a bola do time do Botafogo com Edilson. Arrisca para o gol. Rogério pega. Um gol no segundo tempo, definitivamente, Caio Guilherme. Bom, jogo muito mais agradável de se ver pela intensidade, pelo ritmo que as duas equipes voltaram para o segundo tempo. Olha o Botafogo aí de novo. Que apertou de vez. Faz uns 10 minutos que o Botafogo pressiona, aperta. O São Paulo se defende. Alto hora e grita do banco para dar uma acordada do Paulo Henrique Gancho. Voltou a bola para o time do Botafogo. Lodeiro, segurou. Está se mexendo muito nesse segundo tempo o Lodeiro. Bola lançada pelo Gabriel. Briga lá em cima o Sidorff. O desvio do Antônio Carlos. Disputa de bola do Júlio César. E o juiz marcou a falta do Júlio César em cima do Douglas. Aí tem uma reclamação aqui, outra ali. Um erro ou outro. Mas os jogadores decidiram disputar uma partida também, Leonardo Gaciba. Sem muita perturbação na arbitragem do Sandro Ritch. É, foi uma boa partida. Um jogo em especial no segundo tempo, conforme o Caio colocou. E uma boa arbitragem também. Quatro advertências. Usou apenas quatro vezes o cartão amarelo. 35 faltas marcadas. Bom jogo do Sandro Ritch e da equipe de arbitragem. Vai bater pra frente o Rogério. Não, preferiu sair jogando com o Reinaldo. O Osvaldo de Oliveira grita aqui na beira do campo. Agora pô, que ele lê o relógio com uma cara preocupada. Essa é a sensação, André Galindo. Preocupação, insatisfação pelo resultado no banco do Botafogo. O Botafogo, apesar de se queixar mais para os jogadores que estão aqui sentados no banco de reservas. O Osvaldo de Oliveira mantendo a serenidade, mas naturalmente insatisfeito. Gostaria que o Botafogo tivesse já feito o gol e voltado aí à liderança. Pois é, o Botafogo teve uma sequência aí de três empates, né? Contra o Atlético Goiás Internacional. Aí ganhou da Portuguesa e perdeu do Atlético Paranaense. Teve duas grandes jornadas contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Mas no Brasileiro, essa sequência aí. Três empates, uma vitória e uma derrota. Pontos perdidos e nesse instante a liderança perdida. Será que no São Paulo esse ponto não é comemorado como ponto ganho pela necessidade do time, Renato Peters? Olha, o Alto Alin está muito bravo aqui com a equipe, pedindo que o time vá para frente, como ele disse no intervalo, que queria agredir mais. E o Wellington já tem um machucado, uma luchação e ele sentiu isso aí, numa queda. Ainda bem, luchação. São Paulo ficou 12 jogos sem vencer. Agora, se terminar assim, será o quarto sem derrota. Mais uma vitória contra o Fluminense e três empates. Contra o Atlético Flamengo e esse aqui contra o Botafogo. De empate em empate. A soma de pontos não é suficiente para aliviar as tensões são paulinas. Botafogo recupera a bola, Ganso perdeu o lançamento do Renato. Lá no ataque o Alex volta para o Sidorff. Abertura na direita, Edilson vai fazer o cruzamento, 48 e meio. Bola venenosa, toca de cabeça o Dolbas. E não deixa que ela chegue no lodeiro. Vai até 50 minutos o jogo. Pouco mais de um minuto, portanto, para o fim da partida aqui no Maracanã. Daqui a pouco as atrações de Fausto Silva. Depois tem o Fantástico. E na sequência, Revenge. Na programação do Domingo da Globo. Olha o São Paulo, Douglas. O Reinaldo disparava pela esquerda. Sozinho do lado esquerdo. Essa é a crítica ao Douglas. Ele é um jogador que não enxerga muito o jogo. Ele baixa a cabeça e corta. Olha o Negueba. Em cara do Bolívar. Também o Dória. Deve que driblar para trás. Deu uma segurada e jogou a bola na esquerda para o Reinaldo. Outra vez Lucas Evangelista. Trabalhou no meio. Ganso. São Paulo segura. Tenta a última jogada. Dória faz o corte. Tociclo do Botafogo que é pressa. São 20 segundos para terminar o jogo. Rafael Marques botou na frente. Pode ser a última chance do Botafogo no jogo. Sidorff recebeu. Encarou a marcação. Não dá o goate. O Wellington. Sidorff tenta levar para o fundo. Se enrolou. Brigou. Ganhou. Cruzamento para a área. Sobe e tira. O Antônio Carlos. E o árbitro apita. Fim de jogo no Maracanã. Sem gols. No clássico Botafogo e São Paulo. Zero para o Botafogo. Zero para o São Paulo. Rodada das quatro completa. Falta só Cruzeiro e Vasco para a gente ter a 17ª rodada. Então a classificação é assim. Com os nove jogos já disputados. O Campeonato Brasileiro tem essa classificação. Depois de 17 rodadas. Primeiro turno chegando ao final. 31 pontos Cruzeiro e Grêmio. O Cruzeiro ainda joga com o Vasco. E tem vantagem no saldo de gols. 30 pontos Atlético e Botafogo. Continuam sendo os quatro primeiros. 29 o Corinthians. 25 o Coritiba. 24 o Internacional. Bahia e Goiás 23. Vitória e Santos 22. Criciúma e Vasco 20. Também o Atlético. Subiu bem o Criciúma. Flamengo 19. Fluminense 18. Os quatro últimos seguem sendo. A Portuguesa com 16. Ponte Preta e São Paulo com 15. O Náutico com 8 pontos. O Fantástico além das suas atrações vai mostrar também. O principal do fim de semana esportivo. Amanhã meio dia nos telejornais locais dos destaques. E no Globo Esporte a cobertura completa. Paulo Stussiba está chegando com as atrações do Domingão. Valeu, obrigado a todos. Grande abraço. Globo Agente se liga em você.